da sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biomédico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o possível fechamento da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado, no bairro Pindorama, em Belo Horizonte. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Gente, eu vou aqui convidar, então, para tomar assento à mesa. Nós temos aqui mais convidados do que as cadeiras que a gente tem aqui. Então, nós vamos convidar uma turma e, depois, à medida que as pessoas forem falando, a gente vai revezando, está certo? Chamando outras pessoas para a mesa. Eu quero agradecer aqui todo mundo pela presença. e vamos à nossa audiência, não é? Então, eu quero convidar a Denise de Paula Romano, que é a nossa coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores e Educação, de Minas Gerais. Quero convidar o Marcelo Campos Guabiroba, assessor da diretoria e regularização da Urbel, aqui representando o nosso presidente da Urbel, o Cláudio Vinícius Leite Pereira. Obrigada. Quero convidar a Ariane de Fátima Soares Campos, que é diretora da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado. Quero convidar o Moacir Anício Viana Filho, que é o vice-diretor da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado. Convidar o Odilon Silva Araújo, que é presidente da Comissão Local do Centro de Saúde do Pindorama. Elza Martins e presidente da Associação dos Moradores do Pindorama, a Mopia. Quero confiar o Rafael Afonso da Silva, morador do bairro Pindorama, coordenador da Horta Comunitária e do Movimento Muda Aterro. Convidar a Valéria Regina Neves Coelho, liderança comunitária do bairro Pindorama. Convidar o Tiago Ferreira Camargos, professor da Rede Estadual e ex-professor da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado. Muito bem, e aí, aos poucos, a gente vai fazendo a renovação. Quero agradecer aqui já a presença do Everton Ferreira de Oliveira, que é da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B, que aqui está representando o Igor de Alvarenga Oliveira, que é o secretário de Estado da Educação. Quero registrar também a Flávia Nolasco, da Silva, que vai estar com a gente aqui, ex-aluna da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado. E registrar também a presença dos estudantes, o Jonatas Martins, que é aluno da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado. E do Samuel Matheus Ferreira da Silva, que também é aluno da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado. Cadê o Ramon? Depois vocês vão me passando e eu vou fazer um registro, está bom? Bem-vindos, obrigada, viu, gente, pela presença. Muito bem. Nós vamos começar aqui, eu quero começar passando a palavra para a Ariane de Fátima Soares Campos, que é a diretora da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado. Eu queria, aqui, ao passar a palavra para a Ariane, chamar a atenção para o objetivo fundamental dessa audiência, que é exatamente nós discutirmos e, na verdade, ouvir propostas para que a gente consiga reverter o quadro de encerramento, de terminalidade, como nos disse o superintendente, da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado. Eu queria fazer um registro aqui que, em 2019, essa Comissão de Educação já tinha feito uma visita técnica à Escola Estadual. E, naquela ocasião, o relatório da comissão aqui já apontava o cenário que nós estamos vendo hoje. O relatório de 2019 dizia que, se não tivesse entrada para o sexto ano, com o passar do tempo, nós teríamos o total encerramento da escola, porque, naquele momento, a Secretaria de Estado da Educação já apontava para ter apenas o ensino médio em tempo integral. E, lá em 2019, essa comissão aqui, no seu relatório, sobre a presidência da deputada Beatriz Serqueira, que é a presidenta dessa comissão, já indicou para a Secretaria de Estado da Educação a necessidade de um exame mais detalhado dessa opção solicitando que fossem retomadas as matrículas. Então, na verdade, gente, nos parece que, para a Secretaria de Estado da Educação, esse não é um tema novo, e muito menos para essa comissão aqui. Nós estamos aqui reiterando que é um absurdo que uma escola com tanta tradição, uma escola situada em uma região tão importante para a nossa cidade, que tem uma área gigantesca, e é por isso que nós convidamos aqui o Rubel, porque acho que precisamos conversar um pouco mais com a Prefeitura de Belo Horizonte sobre a situação dessa área, que tem uma área construída gigantesca, são mais de 4 mil metros quadrados de área construída, e 46 mil metros quadrados de terreno, numa região que tem indicado pela Prefeitura a construção de muitas moradias de interesse social. Então, para nós, é muito importante olharmos com atenção para o que está acontecendo no território e pensarmos como fazemos para, na verdade, estancar, estancar o que vem acontecendo, que é a escola estar sendo minguana. Eu fiz até um artigo para o Brasil, de fato, depois que fomos na escola, que era um pouco assim, como matar uma escola. E nós temos refletido muito sobre isso aqui na Comissão de Educação, que é, não garante os profissionais concursados, vai deixando a escola morrer, vai encerrando a terminalidade. Não se preocupe com o que está acontecendo com os alunos. Nós temos dados gritantes de evasão escolar, não só em Belo Horizonte, mas no estado de maneira geral, e nós não temos uma responsabilização pelo direito à educação, porque não demonstram nenhuma preocupação, porque nós perguntamos onde estão esses alunos, onde está a juventude do Pindorama, onde estão os adolescentes do Pindorama, o que aconteceu com eles pós-pandemia? Quem tem essa resposta? Quem é que está fazendo esse monitoramento, esse controle? Então, parece que não tem matrícula, e é como se os estudantes tivessem, esses jovens, eles tivessem desaparecidos de um dia para o outro. Ninguém se responsabiliza pelo direito à educação nos territórios. Então, questões que nós vemos muito na saúde, que é busca ativa, que é fazer o controle epidemiológico no território, nós precisamos trazer isso para a educação. A escola não é responsável só pelos alunos que ela atende, assim como a Superintendência Regional de Ensino e a Secretaria, não é responsável só pelos alunos que estão matriculados, mas é responsável pela educação e pela escolarização de todas as pessoas que estão naquele território. E, se tem abandono, nós temos que fazer busca ativa, nós temos que saber o que aconteceu, porque, na verdade, nós não estamos cumprindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, então, acho que o nosso debate aqui é muito pensar aquele território do Pindorama e o que está acontecendo do ponto de vista da oferta educativa. E, se uma escola com aquela estrutura merece ser deixada ali ao léu, como está sendo. Então, vou passar aqui para a Ariane de Fátima Soares Campos. Bom dia, agradeço a oportunidade, em nome da escola. Só para a gente contextualizar, eu vou ler o nosso pequeno pedido que a gente fez à comissão. Apesar dos membros da Comissão de Direitos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, escrevemos hoje, em busca de sua valiosa intervenção diante de um assunto de extrema importância que afeta diretamente toda a comunidade do bairro Pindorama e seu entorno em Belo Horizonte. Refiro-me ao processo de encerramento da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado, uma instituição educacional que tem desempenhado um papel fundamental na formação de nossos jovens e no fortalecimento de nossa comunidade desde a década de 1980. É relevante observar que o edifício que abriga a escola é alugado, tendo em seu contrato vigente até o ano de 2026, podendo ser renovado. A este fato, entretanto, sobrepõe-se um lidígio em curso entre os atuais proprietários do terreno e a Prefeitura de Belo Horizonte. Essa situação até aqui obscura para a direção da escola. Levou o Estado, então, a iniciar, sem nenhum prévio aviso e sem nenhuma discussão com a comunidade, o processo de fechamento desse educandário. Outra questão importante é que a Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado é a única instituição na região que oferece curso de formação técnica nos cursos de logística e segurança do trabalho. E já estava autorizado, no início do ano de 2024, também a expansão da formação técnica, com ofertas de matrículas para o primeiro ano desses cursos, no ano letivo, bem como a introdução de um novo curso técnico e informática. No entanto, sem consulta à comunidade e nenhuma comunicação oficial à gestão, as matrículas para esse curso foram habitamente retiradas do sistema, deixando os nossos jovens, que poderiam estar no Lucas, desprovidos de oportunidades educacionais. A secretaria informou que a Escola Estadual Guimarães Rosa, também situada no mesmo bairro, superia a demanda da matrícula do primeiro ano do ensino médio. Porém, é sabido que essa escola não oferece curso técnico e também já está superlotada. O fechamento do Lucas apenas agravará essa situação, privando os nossos jovens das outras educações técnicas de qualidade. É importante entender que existe um problema crônico desde a implementação do MTI, que é a Escola de Ensino Médio de Tempo Integral no Estado, em 2017. A obrigação de permanência por nove horas na escola, com um currículo muito mais extenso, sem nenhuma política pública garantir-se a permanência dos alunos, provocou uma invasão em massa dessa modalidade de ensino, fazendo com que os nossos alunos procurassem o ensino regular, oferecido em um único turno com a intenção de trabalhar e buscar renda no outro período do dia. Além disso, a oferta por parte do Estado de parcerias com escolas privadas, como o Programa Trilhas do Futuro, também ofereceu concorrência aos cursos técnicos ofertados pelo próprio Estado na modalidade de MTI. Ou seja, um alto bocote que provocou esse aviseamento das escolas, e esse processo nos atingiu em cheio. Certamente ouviremos representantes do Estado que o baixo número de alunos frequentes nessas escolas justifica seu fechamento. De fato, temos hoje mais de pouco menos de 38 alunos distribuídos em cinco turmos de MTI e 45 alunos do EJA no turno da noite. Entretanto, precisamos considerar que foi exposto no parágrafo anterior que entendemos que os alunos que evadiram do MTI estão, em grande parte, fora da escola. É preciso entender que a comunidade é carente e que necessita ser ouvida sobre as suas necessidades, além do fato de que também carece de informação. Macir, continua. Bom dia. Eu sou o Macir, sou o vice-diretor da escola. A Ariane sempre se emociona quando ela vai tratar desse tema do fechamento e de todas as nossas demandas. Eu não sei bem como é que vai encaminhar daqui para frente as negociações, mas eu acho que é o momento de a gente começar a pensar sobre as propostas dada à situação. Ficou muito claro aqui, primeiro pela exposição da Macaé, ela dizendo sobre a questão da implantação do modelo de tempo integral, que já teve um parecer em 2019, que haveriam problemas. Então, é um problema antigo, é algo que precisa ser solucionado. A leitura da carta pela Ariane só demonstra que realmente aconteceu o que já estava previsto lá. Até agora, ninguém trouxe nenhuma outra proposta. Eu acho que nós chegamos até onde chegamos, exatamente pela falta dessa proposta. eu tenho uma, que é uma união. Ao invés de a gente começar a discutir quem está errado e quem está certo, por que a gente não pensa que existe a comunidade carente, existem demandas, existe a necessidade de conversa com essa comunidade, e que, a partir daí, a escola pode ser reestruturada com outro modelo, porque esse realmente não deu certo. Realmente não dá para manter uma escola com 80 alunos, um pouquinho mais. É um custo aluno absurdo, se eu for pensar nisso. Eu vi, ontem, umas notícias sobre os institutos federais que serão abertos pelo governo federal, aqui em Minas serão oito. Eu estava vendo sobre o custo aluno, e eu vi as seguintes cifras, que a média de custo aluno por ano do Estado, se não me engano, o parâmetro do Estado de São Paulo, mas o nosso não deve estar longe, era de oito mil reais por aluno, e que o Instituto Federal tem uma média de dezesseis mil reais de custo por aluno. É o dobro. Mas é claro que, reconhecidamente, os institutos federais fornecem uma educação de maior qualidade, mesmo sendo técnica, inclusive. Quem não quer estudar em uma instituição federal de nível médio hoje em dia? A proposta que eu tenho, então, é que, vamos ressignificar o local. O local é um prédio antiquíssimo, faz parte da história de muitos moradores, já é uma referência como um local onde se desenvolve a educação, já passou por altos e baixos, já teve época em que louvaram o ensino e a forma como era organizada, já houve época em que foi um caos total. Mas não cabe agora a gente discutir esses contextos, mas cabe discutir que existe uma relação afetiva do espaço, do local, com a comunidade. Existem demandas que são várias e, para isso, precisa de ouvir a comunidade, saber o que cada um deseja e, principalmente, conversar com os jovens, buscá-los onde eles estão, porque eles não estão na escola, a taxa de evasão na nossa região é altíssima. É trabalhar a Assembleia com o seu poder de fiscalização, o Estado com o seu poder de atendimento ao público, com pesquisas. Vamos atrás desses jovens, vamos localizá-los, vamos perguntar o que eles desejam. Nós convivemos lá há muitos anos com o antigo lixão e, hoje, o aterro sanitário que foi desativado, mas que precisa de gestão. Existe uma demanda natural lá e muitos já me perguntaram sobre isso, para cursos na área de gestão ambiental. Não é o caso de a gente começar a pensar em parcerias desse modo? Não é o caso de a gente começar a pensar, por exemplo, que o prédio, o espaço, acho que oferece condições até para desenvolver parcerias com a prefeitura? A prefeitura poderia gerir lá um centro cultural e poderia também ter a participação do Sistema S, com cursos do SESI e SENAI lá dentro também. Existe uma demanda muito grande e eles não têm onde ir, que é cursos EJA do ensino fundamental. É urgente. O EJA também precisa de uma reestruturação. Então, se existem várias escolas ao redor, se existe o Guimarães, que bom que ele está lá e funcionando bem, que bom que ele foi ampliado agora para receber um maior número de alunos e que essa estrutura está lá. Mas o Lucas não precisa ser mais uma escola ordinária como qualquer outra escola ordinária do Estado. Ela pode ser uma escola extraordinária a ponto de fazer dali um centro de formação com outras características, com parceria entre Estado, município e sistemas S, sistemas de, sei lá, empresas particulares, pessoas que queiram desenvolver educação naquele espaço. É um cursinho comunitário, como a gente já conversou várias vezes, eu seria feliz um professor voluntário para fazer um cursinho para a Enem, para aquela juventude. Por que a gente não pensa nessa coesão e, ao invés de disputar as coisas e disputar principalmente o discurso de quem está certo ou quem está errado, a minha proposta é a gente começar a conversar como entes públicos, Estado e município, a própria escola e a comunidade, em busca de realmente uma solução, porque se ela não vem em 2019, quem sabe ela vem agora? E é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Obrigada, Ariane, obrigada, Moacir. Nós temos aqui, é porque eu queria passar... Acho que a gente podia discutir duas coisas um pouco separadas. Uma questão é essa questão do terreno que todo mundo quer mais é esclarecimento. esse é um ponto, mas a gente sabe que esse não é, vamos dizer assim, o cerne da questão, porque a vida inteira esse terreno não foi do Estado e a escola funcionou, inclusive, durante muito tempo, funcionou muito bem. Então, não é esse o ponto. Mas eu acho que a gente podia passar para a antiga proprietária do terreno e depois para a Urbel, porque aí a gente um pouco esgota esse ponto e a gente entra mais especificamente no debate do atendimento, o que fazer, vamos ouvir a Secretaria de Estado da Educação, o que foi que eles avançaram na conversa, se avançou, não é isso? Pode ser? Pode ser? Pode ser, gente? Vamos lá, então. Eu vou pedir para Gabriela Salles de Oliveira. Só puxa a cadeira aqui atrás, Valéria. Não, já chamei. Pode falar aí, Gabriela. Gente, bom dia a todos e todas. Obrigada, Macaé, Beatriz. Obrigada, Ariane, Moacir, Valéria, Odilon, todo mundo da Sindhute. Meu nome é Gabriela e eu sou a diretora de uma escola infantil na Regional Leste. Aí vocês vão me perguntar o que a Regional Leste tem a ver com a Noroeste. Eu sou a diretora da Pupileira Hernandes Agrícola. É uma creche que atende 292 crianças com parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Só que a Pupileira é mantida pela Sociedade Eunice Weaver, que é a proprietária, ou em litígio, mas a ex-proprietária do Pindorama. Então, antes de avançarmos, estamos fazendo um passo da história do terreno. Esse terreno... A Pupileira Hernandes Agrícola ficava com os filhos das pessoas com ranceníase. Todo mundo no bairro lembra disso. Ela funcionava como um instituto técnico profissional para os filhos. A Pupileira que eu dirijo é onde ficavam as crianças. Então, nós temos um arquivo. Olha aqui a comissão. Nós temos um arquivo de todas as crianças que nasceram na Colônia Santa Isabel e ficaram no sistema de isolamento. Nós temos quase 3 mil nomes e a gente mantém esse arquivo. Fizemos uma sala, colocamos um ventilador, mas a gente fica apreensiva de ter um arquivo com essa força. Ainda mais agora com o decreto, com a lei federal, de que eles receberão uma pensão. Está tudo lá com a gente na Rua São Joaquim, no Horto. Esse terreno foi um objeto de uma permuta em 1971. A Sociedade Unice Weaver trocou o terreno no Pindorama por a Avenida do Contorno 9000, que hoje funciona o Mater Dei. Então, é uma troca. Eu tenho a lei municipal, lei 2020, de 29 de novembro de 1971, onde houve a compra da Associação Educacional dos Irmãos de Nossa Senhora, que é hoje o Lucas Machado, era uma construção, foi adquirido pela prefeitura e trocado pela Contorno. Lá funcionava uma triagem para a Rancenias. Houve uma troca em 1971. Desde então, a sociedade é a proprietária do terreno do Pindorama. E lá funcionou, durante um tempo, os moradores vão saber, um serviço técnico profissionalizante para os filhos das pessoas com a Rancenias. Parece ter um arquivo muito grande, que eu estou à procura dele. Quem tiver contato com o Salomão, eu preciso do arquivo dos filhos que estão lá. Durante muito tempo funcionou isso, porque existia uma política de exclusão, tanto das pessoas que tinham Rancenias, quanto dos filhos. Os dois sofriam e sofrem muito preconceito. Com o fim dessa política de exclusão, lá se tornou um terreno que a sociedade alugou para o Estado, no caso do Lucas Machado, incomodato, no caso da prefeitura, para a EMEI, que antes era o coronel Fugêncio, e o CIAMI, e para alguns comerciantes da região. Esse dinheiro é que mantém, mantinha, no caso, a pupileira na leste. Então, o dinheiro do Pindorama era o recurso próprio de uma creche na leste. A prefeitura entrou com uma ação em 2011, se não me engano, em 2013, pedindo a reversão desse terreno para a prefeitura, para o poder público. Eu não vou falar aqui do tanto que isso foi grosseiro à época. Eu sei exatamente o que vocês estão passando, a falta de diálogo, não houve audiência pública, fui chamada em salas e fui super destratada, falaram de leprosos, e a gente não usa essa terminologia, e é extremamente agressivo. Foi extremamente ruim, tanto os aspectos da regional quanto o diálogo com a prefeitura. Mesmo as audiências judiciais também não foram legais. Mas, enfim, agora, no final de 2022, houve uma sentença de reversão do terreno para a prefeitura. Então, judicialmente, o terreno pertence à prefeitura. Nós procuramos algumas vezes para saber qual é o projeto de vocês, para a gente conversar com os inquilinos, para a gente conversar com o Lucas, para a gente conversar com quem tinha vínculo com a gente. Não conseguimos. Eu fui à cidade administrativa para conversar sobre as questões do Lucas, específico. O contrato termina agora dia junho de 2024. Nós falamos que nós não vamos receber, já não recebemos mais aluguel de lá, mas que a gente queria um plano de transição, até por vínculos a quem a gente tinha... A gente já tinha um contrato. Também ainda não avançamos muito. Falaram que estavam em conversas internas, que estavam olhando. Eu falei, olha, eu tenho ouvido muito a comunidade e a comunidade está muito insatisfeita. Nós estamos olhando isso, etc. Da nossa parte, da sociedade, da antiga proprietária, a gente só faz a defesa da educação. Não somos educação infantil. E somos educação infantil filantrópica. Não faz sentido algum acabar em uma escola por nenhum argumento. Não existe argumento para o fim de uma escola. Você pode ressignificar, como o Assi disse, você pode fazer mil coisas, mas você não pode acabar com uma escola. Da nossa parte, de tudo o que for preciso, estaremos juntos, estaremos lutando juntos pela educação. O terreno não é mais nosso, não conseguimos fazer uma transição, mas estamos no que pudermos, juntos com vocês nessa demanda. Muito obrigada. E que a gente consiga reverter e ressignificar isso. Obrigada. Muito bom, não é, gente? Bom para a gente entender bastante. Agradeço pelos esclarecimentos. Eu vou... Deixa eu localizar aqui. Eu vou passar para o Marcelo Campos Guabiroba, que é assessor da diretoria e regularização da UBEL. E aqui está representando o Cláudio Vinícius, diretor-presidente da UBEL. Primeiro, bom dia a todos. Cumprimentar a todos aí pela deputada. Recebemos o convite dessa audiência pública, deputada. E não sei se vamos conseguir contribuir, como as pessoas que falaram antes, até pela questão de atuação e competência da UBEL. A UBEL, como a deputada, com toda certeza, conhece muito bem, é uma sociedade de economia mista que trabalha para a habitação em Belo Horizonte. Então, de maneira geral, é como se fosse uma secretaria de habitação. e que a gente tem uma atuação naquilo que a gente chama de ZEIS, Zona Especial Interesse Social. No caso aqui, diante do convite que nós recebemos aí da deputada, a gente conseguiu fazer uma pesquisa rápida. e identificamos que a área ocupada pela escola, objeto da audiência, ela se encontra naquilo que a gente chama de OM2, ou Ocupação Moderada 2. Então, ela está fora de ZEIS. A gente não teve muita informação que possa contribuir. Depois vou até pedir à colega ali, se ela tiver o número do processo que concede essa área para BH, se ela possa dividir isso comigo, que, em algum momento, isso pode ser relevante, tanto para a Orbel, quanto para a Diretoria de Patrimônio da Prefeitura, que, com toda certeza, deve ter, que é o órgão responsável, mas, se ela puder contribuir e me passar esse processo, seria de grande relevância. Mas, de maneira geral, é isso, deputada. Não está na nossa área de atuação e a gente só conseguiu identificar como o zoneamento sendo OM2, nesse momento, não tem muita contribuição que possa colaborar com o andamento da própria audiência. E agradeço aí. Marcelo, eu agradeço. Além de mandar o convite ao Orbel, nós conversamos lá com o diretor-presidente, uma das questões que nos interessam, no âmbito da comissão, é, principalmente, a gente saber de construções de interesse popular na região, porque essas novas construções, elas impactam diretamente a oferta educativa. Então, eu não sei se você tem elementos que possa trazer aqui. A gente sabe, porque a gente participa dos debates da cidade, das propostas para aquela área que é do aeroporto Carlos Prats. Então, isso para nós é importante. Então, se não nesse momento, mas a gente gostaria, se o Bel depois pudesse formalizar para a gente sobre especificamente essa questão, novas moradias que estão sendo pensadas para essa região. Então, eu fico com esse encargo aí de, vamos dizer, dever de casa. O que a gente tem ali, que é uma área próxima de AIS 2, que é uma área muito consolidada, mas, realmente, pelo curto espaço de tempo que tivemos, a gente não conseguiu aprofundar nesse mérito, nessa questão de impacto que possa ter de relevância para a própria escola. Mas eu fico com essa função aí, e, a posterior, eu posso enviar um ofício à deputada, ou mesmo à comissão, para poder dar os esclarecimentos nesse sentido. Importante enviar para a comissão, para a gente ter isso registrado. Obrigada. Gente, vou passar para a deputada Beatriz Serqueira, que é a nossa presidenta. Bom dia. Acho que, com certeza, nós gostaríamos de nos encontrar para debater assuntos melhores. Vai ficar difícil explicar às próximas gerações como é que a gente está fazendo uma audiência pública lutando contra o fechamento de escola. É muito constrangedor. É muito vergonhoso. Acho que eu queria, antes de cumprimentar a todos da mesa, expressar esse meu sentimento nessa manhã de quinta-feira. A Comissão de Educação não foge de nenhuma discussão necessária. Ela consegue estar junto da realidade das escolas, mas debater fechamento de escola... Eu quero, primeiro, cumprimentar a deputada Macaé, que preside essa audiência, autora do requerimento, da iniciativa, também da visita técnica que foi realizada pela Comissão de Educação. Foi na semana passada, não foi? Segunda-feira, dia 4. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui. A Denise, coordenadora do SINJUT, que representa os trabalhadores em educação da rede estadual. Cumprimentar todo mundo da escola estadual, doutor Lucas Monteiro Machado, a nossa diretora, o nosso vice-diretor, a comunidade que está aqui presente, as lideranças comunitárias, os professores que estão aqui também, ex-alunos que estão aqui conosco, e alunos também, não só ex-alunos, mas alunos, a prefeitura, que é muito importante quando atende o nosso chamado e comparece a uma audiência pública, experimentar, então, todo mundo que se mobilizou para essa audiência. Primeiro, eu quero externar isso, deputada Macaé, a vergonha de chegarmos a precisar de uma audiência pública. Porque eu me lembro que, no final do ano, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública sobre o mesmo assunto. Então, se nós estávamos lá em dezembro, nós estamos no meio de março, como é que o governo consegue ser omisso em determinadas questões e tão ágil em outras questões? Porque, de dezembro a março, vamos pensar que estou pegando dezembro, que foi uma primeira provocação, que foi de um poder legislativo, que foi o municipal. Eu me lembro, em dezembro, eu encaminhei ao secretário de Estado de Educação um documento a respeito do fechamento da escola, contextualizando e solicitando que a posição fosse revista. Se a memória não me falha, eu também não tive sequer resposta a respeito. Nenhum estudo, nenhuma posição, nem estamos fechando por isso, está acontecendo isso. Então, eu me recordo, havia comentado com a deputada Macaé que, em 2019, nós realizamos uma visita técnica na escola. Essa, então, não é a primeira, é a primeira vez que o assunto está originando, inclusive, o fechamento. E eu separei alguns trechos aqui da visita técnica, porque, quando a gente faz uma visita técnica, existe um relatório. Por isso que as visitas técnicas são mais importantes do que a gente imagina quando vai a um determinado local enquanto comissão de educação. Olha só o que está no relatório da visita técnica. No tocante à previsão de atendimento, em 2020, a diretora disse que o plano de atendimento escolar prevê a oferta dos oitavo e nono ano do ensino fundamental, ensino médio regular e integral. Segundo ela, as turmas do ensino fundamental têm sido fechadas gradativamente. Não foram autorizadas matrículas para o sexto ano do ensino fundamental, em 2019, e para o sétimo ano, em 2020. Segundo o inspetor escolar, que acompanhava a visita técnica, o objetivo principal daquela escola é atender alunos do ensino médio em tempo integral. E os alunos do ensino fundamental poderão ser atendidos nas escolas municipais e nas escolas estaduais. Aí tem aqui as escolas estaduais, que seriam a Maria Auxiliadora Lana, Olivia Pinto de Castro e Guimarães Rosa, que, segundo ele, ficam próximas. As lideranças comunitárias presentes discordaram e informaram que as escolas não são próximas. O presidente da Associação de Moradores do Bairro Pindorama enfatizou a importância da escola para a comunidade. Ele exaltou a qualidade do ensino e os profissionais de educação que atuam na escola e lamentou a falta de alunos. Disse que têm trabalhado para reverter a situação. A escola destaca-se em boas iniciativas. Recentemente, foi premiada com o segundo lugar do projeto socioambiental, Ecodon, promovido pelo movimento Ecodon, da Dom Helder Escola de Direito, Escola de Engenharia de Minas Gerais. O projeto premia escolas de ensino médio da Rede Estadual de Ensino de Belo Horizonte, região metropolitana, que desenvolve ações como a redução da emissão de papel e lixo, construção de hortas, capacitação de água ou de chuvas, recuperação e preservação de áreas verdes. Em 2019, participaram do projeto 139 escolas estaduais. Eu li esses trechos da visita técnica que aconteceu em 2019. Foi no final de 2019, 26, do 11 de 2019, para demonstrar que o fechamento da escola está sendo, antes de tudo, um objetivo do governo do Estado. Nós precisamos identificar os diagnósticos corretamente, senão a gente não consegue ter as ações adequadas. Então, antes de tudo, foi o governo que, com a proibição de matrículas do ensino fundamental, do médio regular, foi decidindo o fechamento da escola e foi impondo o ensino médio de tempo integral desconectado da realidade da comunidade. O ensino médio de tempo integral. Tempo integral é uma política boa, não é? É uma política que as nossas gerações não tiveram acesso e que, portanto, seria algo a ser celebrado e comemorado pela comunidade. Como é que o governo do Estado conseguiu transformar algo bom em um problema? Como é que a escola de tempo integral, que é algo desejado, é uma política pública importante e necessária, hoje é um problema? Porque a imposição, o desconhecimento da realidade da juventude, não entender o que está acontecendo na escola, faz com que a imposição gere um descontentamento. Então, esse debate também está conectado com a ausência de uma política para a juventude, que o governo do Estado não tem. O governo do Estado não tem. Enquanto o governo do Estado mata a escola estadual, privilegia empresários, porque nós temos que conectar com a realidade que está acontecendo. Quando ele promove trilhas do futuro, que, na verdade, é compra de vaga em empresas da educação, na sua grande maioria. Não tem a ver com a realidade do estudante, mas tem o dinheiro público sendo utilizado para potencializar uma política privada, enquanto vira as costas para a escola. Acho que o encaminhamento, deputada Macaé, poderia ser uma visita, eu queria sugerir. Acho que poderíamos fazer uma visita técnica da Comissão de Educação ao promotor da educação de Belo Horizonte. Porque a escola não pode ficar sozinha nessa luta. Cadê os órgãos que fazem controle externo e que defendem os interesses da criança e adolescente? Como é que fecham uma escola e está tudo bem, vai para outra escola? Então, acho uma vergonha. É uma vergonha essa pauta para o governo do Estado. E mais vergonhoso ainda foi nós recebermos, depois da visita técnica da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a informação de que a escola perdeu os servidores. Uai, gente, nós vamos ter que convocar o secretário do Estado da Educação de novo aqui na Assembleia? Por perseguir uma escola quando ela é visitada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia? Porque, se esse quadro de demissão não for revertido, é isso que estou sugerindo. E acho que devemos fazer a convocação do secretário nesta comissão, para atender os objetivos da convocação. E não ficar um esqueminha de bajulação. Vir aqui e responder. Como é que, depois da visita da Comissão de Educação, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, faz revisão de quadro de pessoal e diminui o quadro de pessoal fazendo demissão? Foi na sequência. Se não, no dia seguinte, não foi? Não estou falando alguma coisa fora da realidade? Não foi na mesma semana? No dia seguinte? Nos dias seguintes? Como é que faz isso? Na semana em que a Comissão de Educação visita a escola? Que relação absurda que é com o poder legislativo e com a comunidade a respeito? Então, acho que talvez a visita ao Ministério Público pode ser uma alternativa para que possamos buscar mais aliados nessa luta. E, objetivamente, talvez valesse a pena convidar o secretário de Estado da Educação a prestar esclarecimentos sobre a política que o governo do Estado implementou na região, que está levando ao fechamento da escola estadual Lucas Machado. Talvez a presença do secretário, mais vezes aqui na Assembleia, possa fazer com que o governo compreenda que ele não pode continuar com essa política de fechamento de escola, de morte das escolas estaduais, que é o que está sendo praticado. Então, acho uma vergonha. Eu não quero nem ouvir. Não quero, não é verdade. A gente não pode falar isso, não. Mas é difícil acreditar que alguém vai conseguir explicar o fim de uma escola estadual em uma região que precisa. E a família estuda naquela escola. Eu morei naquela região. Então, é uma região que eu conheço. Não estou falando abstratamente, não. É de uma realidade que eu conheço, que a gente vive, e que, portanto, é uma vergonha. Parabéns, deputado Macaé, parabéns à comunidade escolar. E aproveito para finalizar cumprimentando o deputado federal Rogério Correia. Rogério, você não quer fazer essa discussão lá em Brasília, não? Eu acho. Acho que nós deveríamos nacionalizar essa política de fechamento de escola sob a justificativa de escola de tempo integral. Vou para Brasília fazer essa discussão. Faz uma audiência para a gente lá. É bom que o país vai conhecendo qual é a política do novo, a política do governo Zema para a educação, porque, muitas vezes, ele só tem acesso à propaganda. Porque, na época do Carnaval, o governo, inclusive, patrocinou publicidade na Bahia, não foi? Não? Vou mostrar o nosso Carnaval na Bahia. Porque eu costumo dizer que a Secretaria de Educação hoje é um esquema. Controle e propaganda. Eles investem na propaganda para criar uma imagem que não corresponde à realidade. Vão levar a realidade de Minas Gerais para Brasília? Vão conversar mais sobre o problema das escolas estaduais em Brasília? Quem sabe seja uma ferramenta importante. Eu sei que falei demais, mas eu queria falar muito da minha insatisfação, da minha incompreensão. Como é que você fecha escola? Como é que você fecha escola no momento pós-pandemia, no momento em que o governo federal está lançando tantos programas, fecha escola e doa terreno? Porque eu nunca vi uma Secretaria de Estado e Educação para doar terreno dela para municípios. Eu falo isso porque estou na Comissão de Administração Pública e é lá que votamos a doação de terreno. Todo terreno que eu quero ver é lá da Secretaria de Estado e Educação, que não faz objeção à doação, porque não tem projeto para o terreno. Daqui a pouco ela está doando os terrenos das escolas estaduais em funcionamento, porque daqui a pouco vai chegar isso. Então, é uma secretaria que não cuida dos seus profissionais, isso a gente já sabe, não cuida dos interesses das comunidades escolares e também não cuida do patrimônio da Secretaria de Estado e Educação, porque ela não quer fazer nada. Não quer fazer nada. Ela quer entregar tudo para o privado, para o privado lucrar enquanto deixa as comunidades assistidas. Então, acho que mais uma sugestão, deputado Rogério, levar esse debate lá para Brasília. E contem com a nossa luta coordenada pela deputada Macaia Varisto contra o fechamento dessa escola e de todas as escolas, não é, gente? Nós precisamos de mais escolas, nós precisamos de mais educação, nós precisamos de mais escolas e não essa política vergonhosa que nós estamos vivendo. Obrigada. Eu agradeço a gentileza de vocês me escutarem por tanto tempo, inclusive. Obrigada. Obrigada, deputada. Nossa presidenta da comissão. Vou convidar o deputado federal Rogério Correia também para compor aqui a nossa mesa. Vou passar a palavra para a Valéria Regina. Fica aí. Vou dar meu lugarzinho. Bom dia. Peço a benção, Mutacalambô, que nos dê a palavra de vitória. Sou Valéria Regina Neves, moradora do Pindorama, tenho 63 anos, há 52 anos estou nessa escola. e, em nome de todas as mulheres, cumprimento essa mesa, esse plenário, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Porque, à noite, os olhos de nós mulheres não adormecem, como diz Conceição Evaristo. E a luta do Lucas foi muito pelas mãos das mulheres que nos antecederam. Então, quando estamos sentadas aqui, nós estamos sentadas nessa luta de gênero, nessa luta de mulheres que sozinhas, e continuamos sozinhas, na condução dos filhos, na impunidade de paternidade que esse país tanto aplaude. E, agora, mais esse crime que preocupa todas nós. Onde que vão estar os nossos meninos, as nossas meninas, com a luta que está estabelecida ali? Então, estar sentada aqui não me agrada, como disse a deputada Beatriz, porque nós queríamos estar aqui homenageando o Lucas, recebendo uma premiação pelo que é o Lucas. porque o Lucas não é só uma escola, ele é um espaço de convivência daquela sociedade. E a sociedade, que está calada do pindorama, eu preciso que se una conosco, na rede, com todas as escolas que estão sendo fechadas nesse Estado. Porque a luta não é só do Lucas, é um desmantelamento do que nos promove com qualidade de vida e cidadania plena, que é a educação. A educação é mola propulsora para dar pé de igualdade, principalmente para derrotar racistas e fascistas que vêm se estabelecendo nesse país. Eu não aceito o genocídio que está sendo proposto pela educação, de forma dissimulada e calada. Todas as lideranças de igreja, terreiro, seita o que for, que não se unem conosco e estão nos matando. Sabe, Macaé, o seu artigo? Cada um pode estar colocando e cada um uma assinatura ali. Porque eu tive três filhos que estudaram e o meu neto precisa ir para essa escola. Porque o Lano, o Guimarães e o próprio Olívia Pinto não vai caber, porque não é uma comunidade, é um território. É um território que é dormitório de onde nós trabalhamos em Belo Horizonte e voltamos para dormir, para viver a nossa cultura, a nossa prática religiosa e filosofia política. E, assim sendo, nossos filhos e filhas têm que estar no território, porque há uma união de nós, mulheres, que somos mães, porque não existe mãe solo. Mãe solo é romantizar a paternidade irresponsável. O que acontece é isso. O que vem acontecendo é isso. Então, eu estou dizendo aqui, da minha dor, eu, mulher negra, moradora do Pindorama, assim como todas as outras, estamos sendo agredidas. A microagressão que a gente sofre domesticamente nos nossos relacionamentos, institucionalmente, está sendo colocada por este governo. Por isso que os nossos olhos não fecham. Porque eu estou muito chateada, muito infeliz de estar sentada aqui falando desse grave crime de direitos humanos. E a omissão desse país, cristão, macho, branco, hétero, que continua nos matando. É só por enquanto. Obrigada, Valéria. Me desculpe. A comunidade me incumbiu de trazer o abaixo-assinado e entregar a essa comissão. Nós estamos com 1.674 assinaturas impressas e 549 assinaturas na petição online, totalizando 2.223 assinaturas. Tem aqui a carta que nós fazemos o encaminhamento e nela também pedimos uma informação sobre o terreno que a Gabriela, quando fizemos o contato, aceitou vir dialogar conosco. A comissão SOS Lucas não é minha, não é de ninguém, é de todos nós, é dessa cidade, porque fechar a escola implica fechar as condições de melhoria para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o país e o planeta. Muito obrigada, peço protocolo à comissão. Obrigada, Valéria. Nós estamos recebendo aqui essa correspondência à comissão de educação e o abaixo-assinado. Eu vou passar a palavra para o Odilon Silva Araújo, que é presidente da Comissão Local do Centro de Saúde do Pindorama, Elza Martins, e presidente da Associação dos Moradores do Pindorama. Muito obrigado, deputada Macaé. Bom dia a todos. Eu sou Odilon Araújo e estou muito satisfeito de estar presente aqui neste momento, porque aqui está discutindo a questão de uma escola que, quando eu cheguei para Belo Horizonte, ela praticamente estava nascendo. E o objetivo do nascimento dessa escola, a diretora dela, a dona do terreno, já mostrou para vocês, já contou a história, como nasceu ali e por que ela existe. Logo em seguida, no encerramento desse processo, veio a escola estadual doutor Lucas Monteiro Machado, com muita luta, com muito trabalho, apoio, apoio de hoje, pessoas que estão aqui no Estado, pessoas que estavam lá na comunidade, pessoas que estavam na Câmara de Vereadores, nos ajudaram muito e deputados nos ajudaram bastante para criar aquela escola doutor Lucas Monteiro Machado. Eu até gostaria algum dia de conhecer familiares do doutor Lucas Monteiro Machado, se for possível, porque é uma escola que foi sucesso na nossa comunidade e desse sucesso, eu digo de mim, porque, quando eu cheguei ali, eu não tinha tanta oportunidade na vida. E ali foi o berço que eu encontrei para eu conseguir hoje ser alguém, quando surgiu ali o EJA, jovens e adultos, eu aproveitei a oportunidade e entrei para aquela escola e hoje eu tenho na mão uma condição de apresentar em qualquer setor do Brasil que eu tenho um terceiro ano concluído ali dentro, quando eu tinha simplesmente a quarta série primária. Então, mostra a grandeza que é aquela escola e como o Estado funcionava ali dentro. É duro, é triste saber que o Estado chegou ali abraçando aquela região, diversas escolas ali estaduais, com todo o respeito, com todo o trabalho, e agora está deixando a coisa fluir de um caminho torto, porque encerrar a escola, não precisa dizer que está encerrando, está aos olhos de quem está aqui, de quem está lá na comunidade, percebendo o encerramento daquela escola, na hora que findar aí 2026, não vai ter nenhum aluno ali dentro e o Estado não falou que encerrou a escola, simplesmente vai dizer que não tem aluno na escola. Esse que vai ser o encerramento que a gente está assistindo. É muito triste. Uma escola que já foi conhecida, como diz, para muitos assuntos da nossa comunidade, ela já foi uma escola aberta. O tempo que a escola não funcionava com o aluno, que era sábado e domingo, o Estado criou ali um projeto de escola aberta. Eu fui um dos coordenadores do projeto lá, na condição de estar levando o pessoal para fazer trabalho de aprendizado social. Muita gente hoje vive do que aprendeu ali dentro daquela escola. E hoje não tem nada. A escola chega na sexta-feira, encerra-se à noite e só vai abrir na segunda-feira. Isso é muito triste. Uma escola daquele porte, uma das maiores escolas de Belo Horizonte, não pode encerrar dessa forma. o Estado já... Não só a nossa escola foi beneficiada, nossos alunos foram beneficiados ali naquela escola, eu fui beneficiado. O Estado também foi. Muitos assuntos do Estado aqui, provões, essas coisas que ocupavam muita gente, levou para aquela escola. Eu lembro disso e acompanhei muitos dias de trabalho do Estado ali dentro daquela escola. Por que estão acabando? Na eleição, quando chega a eleição, é a escola que mais recebe eleitores todo ano. É prefeitura, é Estado, é governo. Todo mundo vai buscar ali o seu voto e nós, quanto cidadãos, vamos ali votar. É ali no Lucas. A escola que mais recebe gente é aquela escola. Por que essa escola tem que ir degradando? Eu tive uma conversa com alguns alunos com os quais eu tenho apoiado da minha condição, alguns jovens dentro do esporte, dentro do futebol, eles têm falado para mim como que a gente vai para o Lucas, Adilon. Lá não tem uma quadra. Tem lá um cimento que a gente não pode jogar na chuva, não pode jogar no sol, não tem uma cobertura, não tem nada. Como é que pode isso? Uma escola de segundo grau, não tem um polo esportivo, não tem um tratamento adequado para o aluno, ele não vai querer ir. Acho que os finais de semana tem que ser revistos nisso aí, voltar esses projetos para a escola, voltar a escola a funcionar com alunos de tempo normal também, porque o tempo integral não funciona com nossos alunos, que eles pensam hoje em trabalhar, e quando ficam o dia inteiro na escola, não dá para concluir, eu tenho neto nessa faixa etária. ele saiu, ele não quis ir para o Lucas, ficou no Guimarães, perguntei para ele, ele falou, eu amo o Lucas, o senhor estudou lá, muita gente estudou, mas eu tenho que trabalhar. Não tem um local para a gente jogar a bola. pois é, deputada, eu quero te agradecer aqui com muito respeito, você nos ajudou bastante colocando essa audiência, porque através dessa audiência, com certeza, as coisas vão mudar. quando buscamos audiência na prefeitura, na Câmara de Vereadores, foi muito bom, mas aqui, com certeza, melhor. Pelas palavras que foram ditas pela deputada Beatriz Siqueira, eu acredito que estava presente ali o deputado, né, Rogério Correia, e ele disse que sim, que é importante levar essa discussão para Brasília. Não percam essa oportunidade, não, gente, se for possível, acompanhem, quem puder, acompanhem essa discussão, porque 2026 está aí e nós, hoje, é 2024, nós não podemos deixar essa escola do Lucas fechar, jamais. Aquilo ali, se fechar, a prefeitura não vai dar conta, a Gabriela sabe disso, ela fez o que pôde para nos ajudar ali no Lucas e se a prefeitura realmente assumiu aquela responsabilidade ali, eles vão ter que ajudar o Estado a dar seguimento. Eu acredito que nós podemos fazer um entendimento, se o problema for aluguel, fazer um comodato com o Estado para que ele dê seguimento, porque o Estado tem sido muito bom ali naquela comunidade. Várias escolas estaduais ali funcionam e funcionam bem, porque o Estado está lá. E se o Estado quiser, se ele querer, com certeza, o Lucas vai continuar sendo o Lucas e com todo o valor que sempre teve. Eu espero que a prefeitura não deixe a gente na mão, que o Estado não deixe a gente na mão, que une-se os dois, que façam essa parceria e que nós consigamos seguir com o nosso projeto de ter escola, de ter educação para os nossos alunos, para os nossos jovens. Eu acredito que isso vai reverter, nós vamos reverter essa situação junto, depois, dessa audiência pública que a deputada nos... A deputada Macaé Evaristo nos concedeu. Muito obrigado, deputada, muito obrigado a todos aqui da mesa. Eu fico por aqui, porque estou um pouco... Estou bastante emocionado enquanto se trata de uma escola de tanta relevância, igual o Lucas Monteiro, ela não pode encerrar de forma alguma. Eu acho que... Obrigada, senhor Adilon. Vou passar a palavra para o Rafael Afonso da Silva, que é morador do bairro Pindorama e coordenador da Horta Comunitária e do movimento Muda Aterro. Bom dia, deputada, bom dia, mesa e bom dia a toda a plateia que aqui, entendeu, prestigiam esse evento ímpar para as nossas pretensões. Eu sou Rafael Afonso da Silva, morador do Pindorama há 62 anos e guardo comigo, entendeu, resgate histórico daquele espaço. Em 1965, lá iniciou-se um seminário e eu fui seminarista lá durante seis anos. Em 1970, foi encerrado o seminário e logo em 71 adentraram, entendeu, no nosso bairro os filhos de anselianos, entendeu, que permaneceram lá durante praticamente uma década. E em 82, o Lucas Machado se fez presente na nossa comunidade. em 2017, na gestão da secretária Macaé Evaristo, enquanto secretária de Educação do Estado, foi implantada naquele espaço a escola, entendeu, de ensino médio, tempo integral. O problema que nós estamos vivendo aqui hoje, quer dizer, então, é um problema recente, não é um problema tão antigo para se falar. e eu guardo aqui comigo, entendeu, essa esperança, a tristeza de estar aqui pedindo ao governo do Estado, por favor, não feche nossa escola. É a nossa história, a história do Pindorama que está sendo impactada negativamente. Então, é o pedido que a comunidade faz, a comunidade quer discutir, a comunidade quer verificar possibilidades, como o nosso vice-diretor já o disse anteriormente, quer dizer, quem sabe, uma interação entre níveis federais, estadual e municipal, certo, para ocupar aquele espaço a bem da comunidade e não deixar que o espaço esteja degradado como está, porque lá tem piscina que não funciona, lá tem quadra que não funciona, lá tem auditório que não funciona, lá tem 24 salas que não funcionam, quer dizer, nós precisamos disso e nós aqui apelamos, entendeu, que através dessa comissão e dessa audiência pública saiam, entendeu, pedidos, entendeu, de esclarecimento, pedidos acima de tudo, de que nós possamos, entendeu, ser contemplados, entendeu, naquilo que é do nosso direito, aqui ninguém pede favor, aqui pede-se direito, porque educação, como já disse Monteiro Lobato, lá em 1930, 1940, certo, que é o pai da literatura infantil, ele disse o seguinte, que uma nação se faz com homens e livros, e um outro também que eu gosto de citar muito e que eu vou encerrar com ele aqui, é também nascido aqui em Pedro Leopoldo, lá no século, no início do século, e que nos deixa muito exemplo, mais de 450 livros editados, certo, Chico Xavier, nascido em Pedro Leopoldo e falecido em 2002, lá em Uberaba, e nos deixa o seguinte dizer, entendeu, dentre as tantas frases de efeito positivas que ele deixa para a nossa reflexão, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, nós, comunidade do Pinarama, junto com essa Assembleia, junto com a Secretaria de Estado de Educação, certo, e junto a Deus, nós podemos e nós queremos. Lucas, permaneça no nosso horizonte, que é tudo que nós queremos e é tudo que nós merecemos e precisamos. Obrigada, Sr. Rafael. Vou passar aqui para o deputado federal Rogério Correia. Obrigado, deputada Macaé. Primeiro, parabenizá-la pelo requerimento e debate sobre a escola Lucas Monteiro, uma escola que eu conheço bem, já trabalhei ali perto, já dei aula lá no Laísse Aguiar, quando ainda funcionava na igrejinha. Já tem um tempo maior. Fui seu professor? Muito bem. Então, é um prazer estar aqui com vocês, parabenizar a Macaé, cumprimentar todos os companheiros e companheiras que estão aqui lá da região noroeste, lá do Pindorama, do Glória, é um prazer estar com vocês. Cumprimentar a mesa aqui, me permitam fazer em nome da Denise Romano, presidente do Sindicute e todos os demais companheiros e companheiras. Cumprimentar a deputada Beatriz Sirqueira, a presidenta da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa. Quando eu cheguei, a Beatriz fez a sugestão de fazermos uma audiência pública em Brasília. Então, eu já vou pedir ali a nossa assessoria para lembrar disso e já apresento o requerimento já na próxima semana. Tem que apresentar até hoje para que ele seja votado na semana que vem. Então, já fica aí a assessoria incumbida de fazer o requerimento, já apresentar e a gente depois marca a data, mesmo que demore um pouco mais, mas a gente faz lá em Brasília e a gente abre também o Zoom para que toda a comunidade possa participar, mas eu acho importante levar esse assunto. Essa política de fechar a escola não combina com o que nós precisamos no Brasil. Nós devíamos ter uma política de buscar fechar presídios. Se a gente funda escolas e tem mais escolas, às vezes precisa de menos presídios. Então, o que a gente precisa é de valorizar a educação pública e não de fechá-las. Então, é preciso ver e fazer uma pesquisa na região sobre o que é a demanda que tem na região do ponto de vista de escola, o que será melhor aproveitado. É uma escola que a gente conhece, ela é enorme, é uma escola boa, precisa, evidentemente, como todas, de uma reforma, mas isso pode ser feito em parceria com a prefeitura, não é desculpa para o governo do Estado não fazer, é porque não tem boa vontade. Se tivesse boa vontade, fazia. Ontem, o presidente Lula foi lá inaugurar um importante instrumento de geração de emprego, que é uma fábrica de fertilizantes, lá em Serra do Salitre. E o governador Zema também estava lá. E o governador Zema falou muito de uma política dele para o café, porque ele está incentivando muito o plantio de café. Mas não é o café da agricultura familiar, o café que ele está incentivando é um café um pouco mais qualificado, e ele citou, sofisticado, e que ele citou lá que tinha um custo da saca de R$ 65 mil. Eu fiquei imaginando quem é que vai tomar desse café. Depois foi dado um café para ele, lá que estava ralinho, falei, deve ser o cheiro do café do Zema. Mas é impressionante, ele não consegue pensar do ponto de vista do povo quais são as necessidades. Claro que nós queremos que tenha plantio de café, exportação de café, mas isso era bom ser feito da agricultura familiar, ser feito das mãos dos próprios trabalhadores. Então, não há um incentivo real no Estado de Minas Gerais para que a gente qualifique as nossas produções. E a escola é o local que a gente faz isso. Então, era bom fazer uma pesquisa no bairro, o que precisa, como é que nós vamos fazer um empenho bom, quais os cursos necessários, e moldar também a escola a partir de uma pesquisa e daquilo que a região precisa. E a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser formatada na escola. Então, uma escola daquela não é para ser fechada, pelo contrário, é uma escola para ser qualificada. Então, Macaé, parabéns, parabéns para todos vocês pela luta. Nós estamos juntos, vamos fazer a audiência que a deputada Beatriz propôs e convido vocês e as deputadas e o sindicato para estar presente conosco. Grande abraço a todos e todas, sempre na luta. Obrigada, deputado. Acho que é um tema bem importante, porque nós também temos recebido várias mensagens de escolas que estão vivendo o mesmo processo. Então, às vezes, a gente está achando que está tratando de um caso, mas tem vários, e é bem importante a gente fazer um diagnóstico, entender o que está acontecendo, porque fica tratando como se cada um fosse um caso isolado, mas nós estamos falando do direito à educação no nosso Estado. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo. Eu vou... Então, agradecer que o deputado Rogério, que já vai sair. Oi. Mas, por que a gente pode fazer uma proposta de fazer uma rede dessas escolas que estão fechando para fortalecer? Eu te passo, depois você faz o microfone, está bom? Eu vou chamar aqui o Everton, Ferreira de Oliveira, também, para ele já vir para a mesa, que ele aqui representa o secretário, Igor de Alvarenga Oliveira. E vou passar a palavra para o Tiago Ferreira Camargos, que é professor da rede estadual e ex-professor da escola estadual doutor Lucas Monteiro Machado. Oi. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Como foi dito, eu sou o Tiago Ferreira Camargos, fui professor até o ano passado na escola estadual doutor Lucas Monteiro Machado, e hoje estou professor numa escola do bairro Pindorama também, que é o Bairro Auxiliadora Lana. Eu gostaria, primeiramente, agradecer a Macaé Evaristo, tanto pela audiência como o apoio que tem nos dado. A gente procurou e, de primeira, já se disponibilizou, contribuiu com o áudio, com o vídeo, com o texto também que a gente pode visitar na publicação do Brasil de Fato, assim também como a Beatriz Serqueira, que também sempre na luta com a educação, e também agradecer na pessoa da Denise Romano, que é a presidente do Sindicute, o apoio que o sindicato tem dado para a nossa mobilização. Então, eu participo da unidade classista, que é uma corrente sindical, então, sou sindicalizado no Sindicute desde que entrei na rede. foi 8 de março do ano retrasado, quando teve o início da nossa luta pela pauta salarial daquele ano. E também participo do movimento Escola Popular. E, devido a esse envolvimento, a gente constrói o movimento SOS Lucas, que compõe trabalhadores e trabalhadoras da educação, estudantes e membros da comunidade. Aqui dá até para ver como que as propostas surgem de diversos sujeitos e acabam tendo uma riqueza de diversidade de propostas. Mas o que unifica no movimento SOS Lucas é a luta pela defesa da escola estadual Dr. Lucas Monteiro Machado, a defesa de uma escola pública, gratuita e de qualidade. Eu iniciei a minha relação com essa escola ainda na graduação, quando eu pude aprender com a professora Samantha, que está aqui também mobilizada, fazendo estágio. e depois enquanto professor. E a gente pôde acompanhar, até quando a Beatriz comentou da audiência que teve anos anteriores, quem tiver interesse pode pesquisar na internet, que vai ver, se repetindo, o tema dessa audiência nos anos anteriores, quando já se visualizava essa intenção do governo em fechar a escola de forma gradual. Tanto que eu estagiei no sétimo ano. depois da pandemia, quando tive a oportunidade de trabalhar na escola, tinha primeiro, segundo e terceiro ano e o movimento de fechamento não se estancou, ele continuou avançando e agora só temos o segundo e terceiro ano para ser fechado se o governo tiver sucesso, porque o sucesso do governo é o fechamento da escola e a gente não conseguiu reverter, mas a gente está mobilizado, organizando, discutindo para reverter esse caso da nossa escola, mas sabendo que não é exclusivo, não é localizado o problema, é um problema estadual, inclusive a Valéria acabou aqui de nos provocar a também estadualizar a nossa luta, que a gente não deve aceitar que nenhuma escola se feche. E, assim, está manjado, no sentido que a gente já percebeu há muito tempo, que a intenção do governo é de fechar a escola e essa proposta ela coaduna com uma visão política. Aqui também tem os estudantes que eu tive oportunidade de trabalhar com eles, quando a gente debatia sobre o que a política neoliberal tem como intenção, que, no caso do Zema, a gente pode até considerar como ultraliberal, porque o liberalismo dele é muito intenso, que é justamente atacar a educação pública e criar métodos para que possa fechar a escola. É um governo que tenta se ausentar das suas responsabilidades em vários aspectos, mas aqui na educação a gente vê a tentativa de municipalizar a escola, de passar a escola para organizações não governamentais, e, quando ele tem sucesso, ele quer fechar a escola. Participando das assembleias da nossa categoria, a gente pôde ver professores do Estadual Central, uma escola que tinha milhares de pessoas, o Tito Fugêncio, outras escolas no interior do Estado também que estão passando por essa situação, o Lucas Monteiro Machado, que no passado tinha milhares de pessoas e hoje está com menos de uma centena. Então, esse esvaziamento faz parte da tática do governo de esvaziar a nossa capacidade de mobilizar e lutar pela manutenção da escola. Então, é fundamental que a gente amplie para outras escolas, porque fechar o Lucas Monteiro Machado vai reverberar nas escolas vizinhas que vão estar superlotadas e também vão estar sofrendo com a precarização da educação. No Lana, onde eu estou, eu estou vivendo também aspecto dessa política de precarizar a educação, que tem problema até com xerox. Então, vendo isso, nós estamos mobilizados, solicitamos, através de uma resolução que o próprio governo estadual disponibilizou para as escolas que quisessem ter o ensino regular tivessem. Então, nós solicitamos o retorno do ensino regular, mas não foi atendido. E esse governo, ele fecha, ele ataca a educação de diversas formas, seja não pagando o piso para os trabalhadores da educação, o piso que ele transforma em teto, e ainda assim não chega nem no piso, que para ele é teto. Então, ele não valoriza o trabalhador da educação. Ontem, eu tive a oportunidade de acompanhar a audiência, a gente viu como é que ele também trata os trabalhadores, assim como eu, que sou designado, que pretendo chegar um dia em aposentar. Hoje, eu estava conversando com colegas que estavam em época de aposentar, e elas também concordam que é um absurdo quando a gente chega no final da nossa vida, de carreira, de trabalho, no final da vida do trabalho, e não conseguem acessar, por exemplo, o IPSENG, demonstrando o destratamento que tem com as trabalhadoras da educação. Então, além de lutar contra o fechamento, o movimento SOS Lucas tem essa compreensão que a gente precisa lutar pela educação pública gratuita, de qualidade, e avançar para que a gente consiga sensibilizar a sociedade, principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras, para que a gente reverta esse projeto do Zema, do Fora Zema, que pretende acabar com a educação pública, seja fechando, seja privatizando, ou seja mesmo tirando a sua responsabilidade de passar para organizações não governamentais, que é uma visão privatista. Ele quer acabar com a SEMIG, com a COPASA, com a CODEMIG, com as escolas públicas, ou seja, é um inimigo mesmo dos interesses da classe trabalhadora. Então, pensando nisso, a gente vai continuar mobilizado, fizemos várias atividades, fizemos uma passeata no Pindorama, no pré-carnaval, fizemos rodas de conversa no 8 de março para conversar com a comunidade, temos já o calendário do dia 28 de março que a gente pretende fazer uma assembleia com os estudantes do Pindorama para que eles se conscientizem e lutem, porque essa luta do não fechamento do Lucas não é só da comunidade escolar do Lucas, mas de toda a região. E a gente está certo que o presente é de luta e o futuro vai ser de vitórias, vai pertencer a nós. Então, agradeço novamente e também haverá um campeonato esportivo do dia 23 lá na quadra de futebol e também a gente faz as nossas reuniões no auditório. Então, e novamente agradecer que é a Macaé por essa audiência e nós vamos continuar na luta. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Thiago. e vou convidar agora a Flávia Nolasco da Silva, que é ex-aluna da Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado. Olá, gente. Bom dia. Salve, salve. Eu tinha pedido para anteceder minha fala um vídeo de ex-alunos que formaram comigo também dando seus depoimentos, para ser também uma fala coletiva que eu não represento a mim mesma, então, eu venho aqui também representar ex-estudantes que passaram, tiveram suas vidas e sua trajetória marcada pela Escola Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado. Aí, Miriam, quando estiver certo. Estão me apresentando, gente? Eu estudei no Lucas de 1995 até 2001. é uma escola muito importante na minha trajetória porque ela é marcada também por uma coisa que eu tive que superar e aprender na prática que é o preconceito. Eu não fui uma escolha minha estudar no Lucas porque o Lucas era o tempo inteiro me vendido para mim como uma escola problema e o apelido de lá era Galbinha na minha época, então, era o espaço para a gente doida. Então, eu, que queria muito estudar e queria muito ser alguém na vida porque o tempo inteiro falam para a gente de periferia que a gente tem que ser alguém na vida, eu queria estudar numa escola que tinha dignidade e que, de fato, ia me apresentar uma oportunidade de ser alguém na vida. O Lucas não era a minha escolha, mas a minha mãe falou para mim que eu não ia ter escolha porque, ao a minha irmã estudar lá, a gente tinha que ter igualdade na escola. Então, eu fui estudar lá porque a minha irmã escolheu estudar lá. E aí, para mim, foi muito, muito importante de ter superado esse preconceito. E o Lucas ser hoje, na minha vida, o espaço onde me fez escolher a profissão. Então, hoje, eu sou formada em ciências sociais, sou socióloga, tenho duas especializações, em universidades federais, em democracia, participação e em ensino de sociologia no ensino médio. E essa escolha foi por uma questão de influência, porque a gente tem que entender que as escolas, elas têm um papel, de fato, de marcar vidas, de marcar trajetórias e de ajudar mesmo a gente a ser melhor. Foi no Lucas que eu aprendi a me comprometer em construir um mundo melhor. Então, foi lá que eu comecei a minha militância, foi lá que eu organizava representação como chefe de turma, na época tinha isso, foi lá que eu comecei a participar das conferências de juventude, me tornei conselheira de juventude ainda estudando no Lucas, porque lá me estimulava a esse exercício de se responsabilizar em tornar o nosso bairro melhor. E aí eu quero fazer um exercício que tem nas ciências sociais que é de imaginação. Hoje, a gente imagina muito pouco que a gente tem que sobreviver, então, a gente tem tempo para imaginar. E eu queria imaginar uma escola com dignidade. Uma escola com dignidade, primeiro, que o Estado tem que entender, que a gente tem que romper com o modelo de escolas que se assemelham a presídio e tiram as grades. Então, o Lucas é uma escola que tem um espaço que pode ser tirada as grades e isso pode ser, sim, feito. A gente tem que imaginar umas escolas que não eram iguais na minha época, que eram com 45 alunos e a gente tinha 50 centímetros de distância, às vezes, da parede do professor, porque, para o Estado, ao invés de fornecer escolas com 20, 25, que você pode melhorar a qualidade do ensino, você tem que encher as turmas. E, não, a gente não precisa dessas escolas com as salas cheias de pessoas, porque a gente precisa de ter um espaço melhor para aprender e ensinar. Então, a gente pode imaginar que o Lucas, hoje, com aquela quantidade de salas de aula, pode ter menos alunos, sim, não precisa estar lotada e a qualidade do ensino ser garantida. Então, eu estou aqui para dizer que é importante, sim, para a comunidade. Eu moro lá no Pinhoramar há 40 anos e é o mesmo tempo que a escola nasceu e ela faz parte, sim, daquela comunidade. E é muito sério o Estado continuar com uma postura de não escutar, de não dialogar com quem precisa para poder tirar as suas diretrizes. Então, nós estamos na comissão para defender, para sensibilizar, e eu acho que é política pública que rompe com preconceito. Então, é dever do Estado para poder atrair ou para poder trazer aquela escola com mais perspectiva de entrar alunos, de romper com preconceito. Todo mundo aqui deve saber que, quando você fala, na minha época de adolescente, você falava que morava no Pindorama, era uma vergonha. Então, a escola, se existe aí um padrão, um modelo de escola, ao tornar uma escola modelo, com vidros, com laboratórios, com tecnologias, com bibliotecas, você, tornando uma escola modelo, você torna também uma comunidade, você também rompe um estigma social que atravessa uma comunidade. A gente rompe com a ideia de aluno problema ou de jovem problema que não pode cuidar dos espaços. Os jovens podem, sim, cuidar dos espaços. E, se isso não acontece, é porque não está tendo cuidado por quem deveria cuidar da nossa comunidade. Então, o Estado tem que fazer política pública de cuidado. A gente sabe cuidar, sim, dos espaços. aí fala que depreda, que isso e aquilo, mas também olha o que oferece. A gente recebe de retorno aquilo que oferece. Então, acho que a gente pode fazer esse exercício de imaginar uma escola melhor. E o Lucas é, sim, esse espaço e ele marcou, sim. Então, não sei se o vídeo está pronto, tem outros relatos de pessoas que hoje são, conseguiram ser alguém na vida, conseguiram construir seus projetos de vida a partir do que vivenciou lá no Lucas. gente, é o vídeo. Só para não deixar de falar, está o Alfredo aqui, que foi uma das pessoas de referência quando eu era jovem lá atrás e contribuiu para a minha formação. Saudar o Alfredo, ele foi nosso gerente de educação da Noroeste. Sou policial, sou investigadora. Sou policial, sou investigadora e tem provas, e com a turma que eu tenho, o clínico de emprego, que ele formou grandes profissionais. Eu tenho também que naquela comunidade, o fechamento desse colégio vai formar bons profissionais se ele continuar, e aí se a gente precisa, a gente precisa de aplicação, a gente precisa de apoio daquela comunidade. O fechamento seria só mais um abandono. Sou micro-empreendedor, não moro no Brasil, mas sou contra o fechamento do Lucas, pois seria uma lástima se isso acontecesse. Por isso, não o fechamento do Lucas. A lembrança do Lucas tem suas amizades, são os ensinos que tivemos, os professores de diretoria, e aquele colégio é um lugar muito bacana para tirar o pessoal da criminalidade e educação é tudo. Então, eu sou contra o fechamento do Lucas. Eu sou técnica e eletrotécnica, a minha melhor lembrança do Lucas são os amigos que eu fiz para a vida, e eu sou totalmente contra o fechamento desse. Sou micro-empresário e tenho lembranças boas do Lucas, da diretora, da cantineira, do louro, que era o porteiro do Lucas. Não sou a favor do fechamento do Lucas. Uma lembrança marcante que eu tenho no Lucas são as amizades, o futebol, os campeonatos que tinha no colégio. Sou totalmente contra o fechamento do colégio do Lucas. Eu sou auxiliar administrativo e técnico de segurança do trabalho. Minha lembrança do Lucas foi das melhores. Fiz muitos amigos, até hoje tenho amigos, dessa da caiadinha aqui. E eu gostaria que não fechasse o Lucas e desse oportunidade para outras pessoas que estão vivendo aí. A melhor lembrança que eu tenho do Lucas é a amizade, que a gente mantém ainda, os professores, os serviçais da escola, e eu sou contra o fechamento do colégio do Lucas. Eu tenho uma graça. Lembranças boas da turma da oitava sete, a gente também é o que foi a oitava sete. Hoje em dia eu não estou como manicure, mas eu ainda estou cursando a mudagem, segundo o caso. E pode dizer que em 2001 foi a melhor época da minha vida. Tive amigos, fiz amigos e tenho amigos até hoje, graças a Deus. Sou policial militar, terceiro sargento, e sou totalmente contra o fechamento do Lucas. Eu sou advogado, trabalho na área, graças ao Lucas Monteiro Machado, toda essa informação que ele me deu, umas aulas principalmente de história do professor Ronaldo, certamente ela contribuiu para que eu pudesse ser hoje, enfim, eu sou. E eu sou contra esse ataque do governo do Estado de Minas Gerais em fechar a escola do Dr. Lucas Monteiro Machado, que, além de ela ter todo esse histórico de contribuição, ela também tem muito para poder contribuir para o futuro e essa formação dessas futuras gerações. Então, hashtag não fecha o Lucas. Obrigado, galera. Obrigada. Flávia, por suas palavras e também por trazer esse vídeo tão importante. Eu vou passar a palavra para Denise de Paula Romano, nossa coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Muito obrigada, deputada Macaé, agradecer pelo requerimento, saudar a comunidade, os trabalhadores da Escola Estadual Lucas Monteiro, saudar os diretores da subsede do Padre Eustáquio. A escola pertence regionalmente ao Sindicato através da subsede do bairro Padre Eustáquio, que está aqui, a companheira Thalita, saudar a companheira Bela, que aqui é da Floresta, mas que está aqui também conosco. E eu queria fazer algumas considerações. A gente tem visto, primeiro, dizer que é muito emocionante ver ex-alunos, comunidade se organizando para defender a continuidade, a existência de uma escola. É vergonhoso para o governo, mas é emocionante para a gente, que está na luta da educação, que dedica a vida à educação, enxergar que tem pessoas que se importam com a existência das escolas estaduais aqui no estado de Minas Gerais. Então, é muito emocionante ver essa mobilização para defender a existência da escola. E aí eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, é muito assustador ter sido feita uma visita, em 2019, desta casa, onde se constatou a necessidade de um plano para evitar o fechamento da escola, que se diagnosticou os problemas e que marcou um... Estartou um relógio, um cronômetro regressivo ali de que, em um certo momento, nós chegaríamos à situação em que a escola se encontra hoje. É muito assustador o estado saber disso, o estado enxergar isso e não tomar nenhuma atitude, nenhum projeto, nenhuma ação, nenhuma política para evitar o fechamento da escola. E, quando a gente está diante de uma situação que é iminente, que vai ocorrer, e nós, no caso eles, no caso o estado, ter o poder de solucionar ou de apertar lá o botãozinho e interromper essa contagem regressiva e não fazer, é muito feio. É um crime. É um crime. Escolas não podem ser fechadas. E a situação do Lucas não é só do Lucas. Estou vendo aqui os professores da escola Tito Fulgêncio, que é uma outra escola que fica na região do bairro Concórdia, que é uma região com muita densidade populacional e que teve o ensino médio e técnico integral implantado durante a pandemia e que hoje conta com pouco mais de uma centena de alunos, 60 alunos, no ensino médio e que também está correndo risco de ser fechada. Não é uma situação isolada. As escolas que oferecem o ensino médio técnico integral estão todas nessa situação. Umas com situações mais exacerbadas, como o Tito e o Lucas, outras entrando num processo em que vão chegar a essa situação num curto espaço de tempo. Nós já tivemos aqui, na Assembleia, espaços para fazer avaliações sobre o ensino médio técnico integral. Eu me lembro de audiências que nós já participamos aqui, com depoimentos dos alunos, inclusive direções de escola, professores que atuam na área do ensino médio técnico integral, vieram dizer. Então, não há que se falar em caso isolado e não há que se falar em que o governo está estudando a situação. O diagnóstico já existe e já existe há algum tempo. Então, vamos fazer uma analogia aqui com o hospital ou com o doente. Se você tem o diagnóstico, sabe qual é o remédio e não atua, é porque o paciente não te interessa como poder público. Melhor mesmo é que morra. E eu estou fazendo essa analogia bem extrema, porque o fechamento de uma escola significa mesmo a morte da comunidade, dos sonhos que as pessoas que estão na escola ou que poderiam estar na escola pudessem ter, a morte da esperança, a morte dos compromissos geracionais. Todos nós que estamos em comunidades, em periferias, em Belo Horizonte, no Estado inteiro, nós temos conexão com as escolas onde nós estudamos, as escolas estaduais. E aí você estudou lá, sua irmã mais velha estudou, seus sobrinhos estudam agora, daqui a pouco seus sobrinhos netos estudarão ou seus filhos. Porque é isso, a escola está lá naquele território, é para isso, é para dar continuidade àquela comunidade. A escola não pode ser tratada como um número, assim como nós somos tratados pelo governo do Estado, como MASPs. A escola não pode ser tratada e ser enxergada como simplesmente um endereço ou um decreto que abriu e, quando não preciso mais ou quando a escola não é mais útil para mim, nós vamos encerrar, iniciar um processo de terminalidade e, daqui a cinco anos, daqui a seis anos, a escola fecha. É isso que estamos enfrentando, é isso que estamos vendo. Então, tem outras escolas, o ensino médio técnico integral é ofertado a mais de 1.500, ele está no censo escolar, aqui de Minas Gerais, em mais de 1.500 escolas. É isso? O resultado do ensino médio técnico integral? Quantos alunos evadiram do Lucas desde que o ensino médio técnico integral foi implantado? No primeiro ano da implantação do ensino médio técnico integral, quantos alunos evadiram? No segundo ano, quantos alunos evadiram? No terceiro ano, quantos alunos evadiram? Isso não é um sintoma de que existe algum problema no projeto? Isso não é considerado um sintoma de que tem alguma coisa errada na política? Se isso não for um sintoma de um problema na política, sinceramente, nós não sabemos mais o que seria um sintoma que revela o que pode causar o encerramento de uma escola. E aí a professora que estava aqui, professora, não, socióloga, Valéria, não é? Flávia. Flávia estava dizendo sobre escolas que não precisam ser lotadas. É uma defesa que a gente faz, porque salas de aula precisam ser manejáveis para o professor. Não é uma sala de aula com 40 alunos do ensino médio, com 50 alunos do ensino médio, que demonstra que a escola é bem-sucedida ou não. nós podemos trabalhar com escolas, com 30 alunos, uma turma de ensino médio. As escolas em volta do Lucas estão lotadas? Estou fazendo pergunta. É possível um remanejamento para que a qualidade melhore nas outras escolas onde os meninos estão lotados, onde a escola está lotada, em detrimento de abertura de turmas regulares, no Lucas Machado, por exemplo? Tem uma legislação que foi aprovada aqui na Assembleia, que foi sancionada pelo governador ano passado, dizendo que a comunidade escolar precisa ser consultada se quer ou não a oferta do ensino regular nas escolas estaduais. E precisa ser cumprida a legislação. Se a comunidade escolar avaliar que é necessário a oferta do ensino médio regular na escola, ele precisa ser ofertado. Falaram muito aqui da educação de jovens e adultos. Quem disse que a educação de jovens e adultos tem que ser só no curso noturno? Quem falou isso? Por que a educação de jovens e adultos não pode ser para as mulheres que muitas vezes são vítimas do patriarcado e não podem sair de casa à noite porque não podem ir para a escola, porque são vítimas dos maridos que não as deixam sair de casa? Elas poderiam estudar de manhã. As mães, enquanto deixam os meninos na creche e estão desempregadas, poderiam estudar na educação de jovens e adultos no turno da manhã, enquanto os meninos estão na escola, na creche. então tem muitas saídas que podem ser adotadas para encerrar esse processo de morte de escolas que está estabelecido aqui no estado de Minas Gerais. E aí eu queria sugerir, sugerir não, depois a gente vai ter que combinar com o Rogério, que ele já foi, que não seja a situação só do Lucas, que se liste a situação, se quiser fazer um recorte, de todas as escolas de Belo Horizonte que estão enfrentando processos de encerramento devido às consequências, à evasão do ensino médio técnico integral. Já listaram algumas aqui, o Tito Fulgêncio, o Estadual Central, que é uma escola centenária em Belo Horizonte, uma escola histórica, onde estudaram a presidenta da República, o governador do Estado, que já estudou lá, artistas, cantores, compositores que já estudaram naquela escola. Tem uma lista. Então, a gente precisa expandir para que a luta não fique somente focada porque a Secretaria de Educação, e eu já disse isso várias vezes, não tem problema de dizer aqui, o Everton, você não me conhece ainda, mas a gente já disse isso várias vezes, não pode tratar o Lucas como um caso isolado. Porque toda discussão que a gente faz de problemas que existem na educação com a Secretaria de Estado é um caso isolado. A violência na escola contra a escola é um caso isolado. Problemas administrativos, quando se erram um pagamento de uma pessoa, é um caso isolado. Então, não é um caso isolado a situação em que se encontram as escolas que ofertam o ensino médio de técnico integral e a Secretaria de Educação tem conhecimento disso. Então, a gente precisa de soluções para evitar a morte das escolas. Eu também li o seu artigo, Macaé, e você foi muito feliz e poética em tratar com a devida sensibilidade uma situação que é tão grave que é de morte de escolas que a gente tem enfrentado aqui. E, por último, eu queria só colocar mais uma questão. Além dessa situação do ensino médio e técnico integral, nós temos enfrentado outras situações que geram fechamento de escolas, de escolas do primeiro ao quinto ano, quando se encerra, inicia a terminalidade fechando a porta de entrada da matrícula no primeiro ano do ensino fundamental. Em quatro anos, a escola fecha. Nós também temos enfrentado onde teve municipalização, e aí vou dar o exemplo, a Escola Estadual Elisa Salomão, lá de Matheus Leme, que os meninos têm que andar para assistir aula em uma quadra improvisada, porque a escola foi municipalizada, encheu a escola de alunos, não tem sala disponível. Recebemos uma ligação ontem do pessoal da escola dizendo que agora tem outra luta, porque querem fechar a escola. Então, é todo um processo, é toda uma engrenagem que sempre caminha para a solução final. Horrível usar esse termo, mas é isso que estamos enfrentando. A solução final que é o fechamento da escola e a morte da escola. Então, eu queria colocar o Sindhuti à disposição de vocês, a nossa estrutura, o nosso caminhão. o dia que precisar lá das atividades, acho que a gente até já foi alguma vez, o dia que precisar do caminhão de som, o caminhão de som está disponível para vocês, o dia que precisar, o que a comunidade precisar, porque nós estamos junto com vocês nessa luta. Claro que não é só uma luta corporativa pela manutenção dos empregos das pessoas que trabalham na escola, mas é pela manutenção da existência da escola naquela comunidade, naquele território, com toda a história que ela traz, com toda a carga de trajetórias, de lutas, de disputas, principalmente, não só por isso, por ser uma escola que originalmente atendia as pessoas que foram segregadas da sociedade através da separação das famílias das pessoas que tinham rancenias, e que é uma luta que nós fazemos também como movimento social, como central única dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, contem com o Sindyute, contem conosco, nós vamos denunciar, nós vamos estadualizar toda essa questão e, brevemente, vocês vão receber uma visitinha da nossa equipe de comunicação para nós fazermos uma bela denúncia, um bom vídeo, ouvindo as pessoas e disparar para o Estado inteiro para denunciar o que está acontecendo na Escola Estadual Lucas Monteiro. Obrigada. Obrigada, Denise. Gente, é bem importante esse diálogo que nós estamos fazendo e eu queria insistir bastante aqui com o representante da Secretaria de Estado da necessidade de nós fazermos um censo educacional, não um censo escolar, porque o censo escolar é o que a escola diz de matrícula, mas é um censo educacional, é a gente saber quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens têm nos territórios e a gente efetivamente saber qual é a realidade no que diz respeito à abandono e evasão e dialogar com esses jovens sobre o que está acontecendo. Eu estou bem preocupada. Eu tenho uma proposta. Eu tenho uma proposta. Pode? Você que faz. Eu acho que poderia, acho não, poderia fazer uma grande reunião, um processo de escuta da comunidade, que eu acho que não foi feito por parte da Secretaria, da Superintendência Regional de Ensino, e planejar a abertura do ensino médio regular na escola. se não for possível fazer agora, porque o ano letivo já começou, faz o segundo semestre, organiza, divulga, diz que vai fazer, faz para o próximo ano, sabe? Incrementa aí no segundo semestre a abertura de turmas de educação de jovens e adultos. Eu tenho certeza que a comunidade ajuda nisso, que a associação de bairro ajuda nisso, colabora com essa divulgação para a gente estancar a saída dos alunos e oportunizar o ingresso de novos alunos na escola para evitar o fechamento. Porque acho que nós já passamos um pouco, o Macaespa me permite, e depois você vê na comissão como é que discute, como é que aprova essas coisas, o diagnóstico já está dado. Os meninos saíram. Todo mundo da escola sabe para onde os meninos foram, ou se foram para outra escola ou se estão fora da escola, que é mais grave, estão fora da escola. Então, fazer aí uma chamada de volta desses meninos, mas, para esses meninos voltarem, tem que abrir o ensino médio regular, porque eles saíram por causa do formato do ensino médio técnico integral, porque eles precisam trabalhar. Então, precisa ter abertura de turmas regulares na escola, nos turnos, no primeiro, no segundo e no terceiro turno da escola, para que esses meninos voltem. Obrigada, Denise. Gente, vou passar a palavra para o Jonatas Martins, que é aluno da escola estadual Dr. Lucas Monteiro Machado. Já vou convidar o Samuel, o Matheus Ferreira da Silva também e o Ramon. Ramon, Davi, você tem autorização? A mãe dele está aqui. Ah, então, ótimo. A mãe veio junto, a autorização está aí. Está aí, pois. A primeira vez. Está aqui. Vou ficar. Pedi, então, aqui a nossa equipe da Assembleia, só para colher a assinatura da autorização de uso de imagem, porque aqui entra na TV Assembleia, então, os menores precisam dessa autorização. Então, Jonatas. Oi, gente. Bom dia. Sobre o fechamento da escola, é realmente complicado, porque a escola, a maioria dos alunos, ou tinha uma condição muito complicada para poder ficar o dia inteiro, dado as condições financeiras e localização, já que muita gente do meu bairro mesmo, da minha idade, teve que largar a escola para trabalhar. E é meio complicado você ficar o dia inteiro sem poder meio que sentar, porque a situação é muito complicada para você conseguir se manter no estudo. Então, tipo, meio que... Jonatas, fala só mais pertinho do microfone para a gente ouvir direitinho. Meio que o que o governo fez de mudar o ensino e mudar o estudo meio que fez a maioria das pessoas pegar a opção de ou largar o estudo ou trocar de escola. Tem gente que eu conheço mesmo, gente da minha família que teve que ir para uma escola um pouco mais longe, se realocar, e meio que complicou. O fato da escola também ter transicionado do ensino fundamental para o ensino médio meio que fez essa mudança brusca, fez muitos alunos do ensino médio estarem só os alunos do ensino médio, o que complica. O fato de a gente ainda estar num momento meio que pós-pandemia também complica um pouco. Que, enquanto como é que fala? Enquanto os alunos se... Enquanto a maioria dos alunos que largarem, os novos que entraram, eles meio que... Os novos que foram entrar não estão dando oportunidade, porque, como fechou, é meio complicado. Obrigada, Jonathan. É isso aí, Jonas. Quando a gente começa no microfone, a gente fica meio tímido, mas depois dá tudo certo. Vou passar para o Samuel Matheus Ferreira da Silva. Bom dia, pessoal. Como ela já falou aqui, eu sou o Samuel. Sou um atual aluno do doutor Lucas Monteiro Machado. Estou no terceiro ano do ensino médio. e... É muito triste ver que a minha escola está fechando, que eu estudei os três anos seguidos lá. Estou lá desde 2022. E acaba que, quanto mais a gente vai estudando, mais vínculos a gente vai criando com a escola. A gente vai descobrindo a história da escola e que é uma história muito mais do que eu... muito além do que eu poderia imaginar, porque eu tenho 17 anos. Então, 17 anos é coisa boba para a escola. Entendeu? Minha mãe, ela trabalhava em alguns projetos da escola. Então, uma escola realmente muito famosa e me entristece muito ver que esse fechamento está sendo anunciado, mesmo com a infraestrutura da escola estando muito boa. Por exemplo, as quadras. As quadras estão em uso, só que o único problema é que elas não estão cobertas. Então, para a gente jogar é meio difícil, porque a gente teria que jogar só na parte da manhã ou na parte da tarde, porque no meio do intervalo, que é de 11h30 às 1h, não dá para jogar por causa do calor insuportável. Mas a gente joga na parte da manhã, muito tranquilo. Eu, por exemplo, criei um vínculo muito grande por vôlei nessa escola e hoje em dia eu treino para ser profissional se Deus quiser um dia eu chego lá. Estou quase chegando. Isso! Muito obrigado. E essa escola me ensinou a nunca desistir dos meus sonhos. Moacir martela isso na cabeça da gente todo dia. A Samanta também, a Ariane está sempre falando com a gente para não desistir. E, inclusive, dessa escola eu não vou desistir de jeito nenhum. Vou estar lutando por ela até o último segundo. Não vou abrir mão da minha escola. Obrigada, Samuel. Passar a palavra para o Ramon. Bom dia a todos e a todas. Como meu amigo Jonathan e Samuel falaram aqui, a escola Lucas Monteiro Machado para mim é uma escola muito importante. Não venho, não vou contar a minha história de vida, só vou falar um pouco para todos aqui entenderem. Perdi meu pai no dia do meu aniversário à escola Lucas Monteiro. Quando eu entrei ano passado, eu falei, será que eu vou me adaptar aqui na escola? Será que eu vou conseguir fazer novos amigos? E, sim, consegui fazer novos amigos. contei com a ajuda de professores, de colegas, do Moacir, da Ariane e de todas da escola. A escola é muito importante para nós estudantes. Por quê? Primeiro motivo, um fechamento de uma escola vai gerar um conflito grande para outras escolas. A gente, somos poucos alunos nas salas. Na minha sala mesmo, se não me engano, somos 14 alunos. Imaginam com o fechamento de uma escola, tendo que passar para outra escola, a gente, em poucos alunos, já tem muita dificuldade de aprender. Imaginam com o fechamento de escolas a quantidade de alunos que vão ter dificuldade em aprendizagem. Vamos virar uma sala com, em média, são uns 30 alunos. Vamos colocar em uma sala de aula que deve ser, em média, uns 30, 40 alunos. Vai se transformar em uma sala de faculdade com 100 alunos, com poucos professores tendo que lidar com 100 alunos em uma sala de aula. Acho que vai ser difícil até mesmo para os professores ensinar, para os alunos aprenderem. Então, eu sou contra o fechamento da Escola Lucas. Uma ideia que poderia ser criada é colocar novos cursos técnicos na escola, não manter só dois cursos técnicos, como eu e meus colegas estamos no técnico de segurança do trabalho e de logística. Por que não acrescentar novos cursos técnicos? Para o pessoal do EJA, acrescenta um curso para eles. Eu acho que vai juntar mais crença. Às vezes, a escola está vazia por conta de dois cursos, às vezes, a pessoa não se interessa nos dois cursos que tem na escola. E, acrescentando os novos cursos, vai ter mais gente que, com certeza, vai querer entrar na nossa escola. Coloca aí para a turma do EJA um técnico em enfermagem, um técnico em informática, até mesmo para nossos jovens. Eu acho que seria importante ter novos cursos técnicos no Lucas Monteiro. Obrigado. Obrigada, Ramon. Eu vou passar a palavra agora para o Everton Ferreira, de Oliveira, que é o superintendente regional de ensino da Metropolitana B. Espero que ele traga boas notícias para nós. Quem sabe já conseguimos sensibilizar o secretário e para a reabertura de matrículas. Vamos ouvir aqui o Everton. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Macaé. Bom dia a todos da mesa. É importante esse momento de fala para a gente trazer também aqui alguns esclarecimentos das ações da Secretaria de Estado de Educação, as quais tem promovido pela sua rede e, logicamente, entre elas, também na escola do Dr. Lucas Monteiro. Eu queria iniciar a minha fala destacando, Macaé, sobre já a sua sugestão referente ao censo educacional. Acho que é importante essa sua colocação, até para poder explicar que, além do censo escolar, como você bem disse, que são os dados educacionais que as escolas informam anualmente em seus determinados ciclos de coleta de dados pelo censo. Esse censo educacional proposto vem acontecendo na rede estadual por meio do sistema da busca ativa. Esse é um sistema implementado pelo governo do Estado, de extrema relevância para todo o território, uma vez que as escolas podem informar dentro do sistema os estudantes que estão frequentes ou infrequentes, determinados motivos pelos quais esses estudantes por acaso não estão frequentes às aulas. E, a partir desse sistema, nós emitimos orientações, informações e ações para o retorno desses estudantes à escola. Então, a gente faz esse acompanhamento já sistematizado, de rotina, junto de toda a rede estadual. Então, esse censo educacional hoje é consolidado junto das nossas escolas, onde são trazidas essas informações e as políticas são estabelecidas, inclusive, de busca mesmo de cada um desses estudantes. Então, acho isso importante. Acho válido também trazer aqui o esclarecimento, que a escola Dr. Lucas Monteiro, como já foi colocada aqui por outros integrantes aqui da mesa, foi uma escola de implementação do ensino médio e tempo integral, em 2017. Então, a partir ali deste ano, naquela ocasião, para que se implementasse o ensino médio e tempo integral, os estudantes do ensino fundamental, as turmas foram sendo abertas, de acordo com essa demanda, em outras escolas, naquela ocasião. Como você já sabe, o ensino médio e tempo integral, devido às atividades educacionais desses estudantes, eles acabam ficando na escola manhã e tarde para fazer essa formação completa, como já é proposto também pelo Plano Nacional de Educação, na meta número 6, que trata da educação em tempo integral, dessa ampliação, que é uma importante política pública, como também já falado aqui também pelas parlamentares. Então, a partir disso, naquela ocasião, as turmas de ensino fundamental foram cedendo espaço às turmas de ensino médio em tempo integral, e aí eu acho que vale a pena já fazer um outro esclarecimento a partir desta fala, que é uma turma de modalidade regular. Então, hoje, quando se é colocado sobre o cumprimento da lei, no que se refere à oferta do ensino regular na escola, ela é oferecida. A legislação hoje fala da oferta do ensino regular e o ensino médio em tempo integral, ele é uma modalidade regular. Portanto, é ofertado à escola o ensino regular. E, a partir dessa... Oi, Everton, só para a gente não ficar julgando, fazendo jogo de palavras, é quando as pessoas estão dizendo da oferta do ensino médio em meio período. Para a gente não ficar jogando com as palavras, nós não estamos dizendo que o tempo integral, técnico, é irregular, não é isso. É só para a gente trabalhar aqui na mesma... Ok. O que as pessoas estão pedindo é a oferta do ensino médio em meio período. Ok. Concomitante com o ensino médio em tempo integral. Ok. O meu objetivo, de modo algum, é trazer jogo de palavras, só para deixar aqui bem esclarecido. Na verdade, estou usando as tecnologias educacionais conforme foram me colocadas, então, por isso, da minha explicação, conforme, de fato, está na legislação, a oferta do ensino regular. Mas, sobre a questão do ensino parcial, então, aí entra exatamente essa explicação sobre, hoje, como são feitos os encaminhamentos dos estudantes na rede estadual, que é via Sistema Único de Cadastramento e Encaminhamento de Matrículas, o SUSEM. Então, o SUSEM, ele considera toda a realidade dos zoneamentos, então, são das regiões mesmo, de acordo com os bairros e com as escolas desses alunos. E, hoje, dentro do zoneamento onde se encontra a escola do Dr. Lucas Monteiro, no que se refere, portanto, ao ensino parcial, todos os nossos estudantes, hoje, que são cadastrados, eles são atendidos. Então, hoje, existe vaga ociosa, acho que foi uma questão também aqui, uma pergunta, que hoje é atendida, hoje, próximo da escola Dr. Lucas Monteiro, a 300 metros, nós temos a escola estadual Guimarães Rosa, que hoje conta, inclusive, com vagas do turno parcial para o primeiro ano do ensino médio, que se refere à entrada, também para os estudantes dos anos finais do ensino fundamental, contém essa modalidade nem esta oferta, então, é mesmo para esclarecer. Acho importante também, Macaê, dizer que, em relação à questão da transição, como foi proposta aqui, pelas pessoas, o vice-diretor colocou, em outras palavras, outras pessoas também trouxeram essa situação, o Estado, a Secretaria de Estado de Educação, está aberta, com muita tranquilidade, muito diálogo, para entender essa transição a partir dessa terminalidade, ou como vai se dar quando os alunos se formarem, porque é importante a fala do estudante quando ele traz sobre a questão da conclusão do ensino, e aí é para tranquilizar, os alunos que estão matriculados no Dr. Lucas Monteiro, eles não foram encaminhados para outras escolas, os estudantes que estão ali, foram garantidos para eles a conclusão do processo de formação dentro da escola, então, na verdade, não houve um fechamento da escola, mas sim, os estudantes que estão matriculados, eles continuam com a garantia da vaga e da continuidade do seu processo de ensino. Acho válido também trazer aqui a informação sobre a questão do comporta de quadro de pessoal, que foi mencionado aqui anteriormente, sobre... A deputada Beatriz trouxe aqui essa informação, que logo após a visita houve a questão da orientação sobre o comporta de pessoal, e é importante trazer esclarecimento aqui também por parte da Secretaria de Educação, que não é, de modo algum, qualquer perseguição ou qualquer situação nesse sentido. As escolas, todo início de ano, isso já é de prática, de rotina, de toda a escola da rede estadual, isso não é de agora, nem do ano passado, são de anos, é uma rotina da escola mesmo fazer a análise do seu comporta, do quadro de pessoal, de acordo com a quantidade de estudantes e a previsibilidade desse comporta dentro da resolução 4925, que é a atual, de novembro de 2023, de acordo com o quantitativo de alunos versus o quantitativo de servidores, de acordo com cada cargo que comporta dentro dessa resolução. Então, na verdade, o que houve, o que está acontecendo em toda a rede estadual, isso não é específico do doutor Lucas Monteiro, que se registre e que fica esclarecida essa situação, é a visita do serviço de inspeção escolar, que é feita regularmente como um profissional também que compõe a escola, e isso está sendo feito em todas as escolas, orientando os diretores escolares sobre a análise do comporta. E essa análise do comporta, o objetivo dela não é apenas reduzir o número de servidores, na verdade, o objetivo é adequar ao comporta da resolução, inclusive, em muitos casos, o que acontece é a contratação, exatamente porque é previsto naquele comporta um outro ASB, um outro ATB, um professor ou um ASB especial, de acordo com o comporta da escola. Então, essa análise busca a garantia do cumprimento do comporta de cada escola. Então, a análise foi feita a partir do comporta da quantidade de alunos e por meio das orientações que são regulamentadas, por meio, inclusive, do calendário bimestral do serviço de inspeção escolar, já publicado desde fevereiro, ele é feito antes de se iniciar o ano letivo ou tão logo que se inicie, ele é publicado. Então, essas orientações foram repassadas, encaminhadas para o serviço de inspeção escolar desde o início do ano letivo nas preparações ao longo do ano. E essa revisão é feita periodicamente, dentro do comporta da escola. Inclusive, é uma das atribuições mesmo do gestor escolar e do inspetor também, esse acompanhamento desse comporta para garantir que o quantitativo de profissionais esteja em conformidade com a resolução 49-25. Então, acho que é importante também trazer esta colocação. Então, tão logo seja, inclusive, decidido as questões judicializadas do terreno que se pode discutir, estamos abertos a isso, como me coloquei, sobre qual será a destinação, quais as atividades acontecerão naquele espaço, a Secretaria de Estado de Educação, junto com o governo, está aberta a essas discussões após o retorno dessa judicialização, sobre qual também as Secretaria de Estado de Educação aguardam um desfecho por parte do judiciário. Oi, Everton, acho que essa informação aqui ficou pacificada. Não tem mais judicialização. O terreno é da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, se a gente sabe com quem tem que conversar, é com a Prefeitura de Belo Horizonte. Se eu posso fazer uma cresce, Macaê, hoje a gente tem um retorno da sociedade, Eunice Weaver, em que eles estão com recurso em segunda instância sobre essa judicialização. Então, hoje a gente tem um e-mail da sociedade falando, a colega esteve aqui explicando que eles já entraram com recurso em primeira instância e depois entraram com recurso em segunda instância. Então, eu, de fato, nesse momento, como não é pauta, porque a questão do terreno em si cabe exatamente a essas esferas. Eu não tenho como te atualizar, de fato, mas o retorno que a gente tem hoje oficial, o último retorno da sociedade, via e-mail, é de que eles estão com recurso em segunda instância. Você terminou, Deixa ele terminar e aí a gente abre. Sim, acho que eu trouxe aqui os esclarecimentos que foram necessários das falas que foram colocadas, então, estou à disposição. Só um minutinho, gente. Quando for perguntar, faz a inscrição e usa o microfone, está bom? Eu vou só passar para Denise Romano, que queria fazer uma pergunta? Só, Everton, só uma... Acho que é o que as pessoas da escola querem saber. Uma pergunta bem concreta. Existe a disponibilidade da Superintendência Regional de Ensino, Metropolitana B, de marcar uma reunião com a comunidade escolar? Acho que a gente poderia sair daqui com essa reunião agendada. As pessoas que estão à frente do movimento, a direção da escola está presente, então, uma data para reunir a comunidade junto com a metropolitana, acho que isso seria importante, e também uma sinalização da Superintendência em relação às demandas que estão sendo apresentadas pela escola, de abertura, de um planejamento para abertura de turmas regulares, qual é a possibilidade de abertura de turmas da oferta da educação de jovens e adultos em qualquer dos turnos da escola. Acho que essas seriam as primeiras questões mais emergentes, porque aguardar, eventualmente, decisões judiciais, aí vai demorar, porque a justiça do tempo dela não é o nosso, demora, a escola fecha. E acho que o objetivo de todo mundo aqui é impedir que a escola feche. Então, seria importante isso. Sabe, Macaé, sair daqui já com esse cronograma, acertado aqui com a comissão junto, quando vai reunir com a comunidade, quando vai reabrir, fazer uma consulta à comunidade sobre a necessidade da abertura de turmas regulares do ensino médio, do retorno, uma consulta sobre o retorno do ensino fundamental. Acho que precisa ter essas questões práticas, porque, senão, ficamos aqui só no campo das ideias, das falas, e não dar uma resposta específica. Tenho certeza que aqui é uma representação da comunidade, as pessoas estão esperando lá na comunidade. Sei que o zap já deve estar fervendo do que foi decidido em uma audiência aqui na Assembleia. Então, queria sugerir que já deixássemos aqui, estou dizendo a gente, porque o sindicato também está participando dessa luta, já agendado esse processo de conversa com a direção, com a comunidade, para que as pessoas saiam daqui com algo concreto, de que, tal dia, a comunidade vai poder ser escutada pela superintendência, pela própria secretaria. Então, nós podemos fazer essa agenda aqui? Claro, com certeza. Eu queria destacar que eu já atendi, inclusive, a diretora, ela sabe disso, não é, Ariane? Muito obrigada. Eu já atendi a diretora, o vice-diretor, a superintendência regional de cinema metropolitana B está à disposição, com certeza, para a gente fazer a reunião, fazer essa abertura, sempre ao diálogo com a comunidade, inclusive, já falamos sobre algumas propostas dessa apresentação, então, a gente está totalmente disponível e abertos a fazer, sim, esse diálogo. Então, vamos sair daqui com essa reunião agendada? Eu acho que já podia ser logo na próxima. A noite. A noite. A noite. Segunda, pode ser segunda? Segunda. Gente, segunda está muito perto, não, não é? Ótimo. Segunda, dia 18? Ótimo. Então, a gente já acerta aqui no finalzinho, mas... Segunda, dia 18? Vamos pôr 19 horas, e aí as pessoas estão chegando, está certo? lá na escola, está certo? No auditório do Lucas. No auditório do Lucas. Gente, nós temos ainda quatro pessoas inscritas. e nós vamos... Cadê o Tiago? O Tiago queria fazer uma pergunta. Faz o microfone, Tiago, e aí nós vamos passar, porque nós ainda temos quatro inscritos, está bom? porque eu não consegui, às vezes eu não peguei a informação, mas porque você disse que estava respondendo o que as falas foram colocadas, mas a questão da evasão escolar eu não percebi no comentário do Estado. porque, como esse professor, eu vi vários estudantes saindo da escola e não indo para outra escola. Então, acredito que tenha um número, uma taxa de evasão escolar que é o que devia preocupar, o governo que preocupa, eu imagino. E queria saber sobre isso, se tem esse dado. E o Testo tinha solicitado o censo... Eu pedi o censo educacional e não o censo escolar, porque o censo escolar é o que a escola informa de matrícula. Na verdade, o censo educacional precisa até de uma pesquisa na comunidade. Eu entendi que o Évito me falou da busca ativa, mas eu acho que tem uma coisa antes, sabe? Porque nós vivemos uma pandemia, gente, e isso nós não podemos passar uma borracha como se a pandemia não tivesse acontecido. E muitos estudantes, eles abandonaram e não voltaram, não se matricularam. Então, muitas vezes, você faz a busca ativa em torno da matrícula do ano anterior, mas eu acho que a gente precisava olhar isso com um pouco mais de cuidado. Isso, para mim, é uma coisa que chama bastante a minha atenção. E a gente tem, inclusive, a própria pesquisa da PNAD mostrou um pouco isso, como que tem uma diferença entre o número de jovens na faixa etária que deveriam estar matriculados no ensino médio e o número de jovens que efetivamente estão matriculados. É importante esclarecer a todos que o sistema da busca ativa traz essa perspectiva de busca na comunidade, inclusive dos estudantes não matriculados. Então, os gestores escolares, toda a equipe pedagógica, junto ali com a sua comunidade escolar, por meio dos órgãos que são coletivos e participativos, como o colegiado escolar, a convocação das assembleias, ajudem a escola nessa perspectiva desse levantamento, para que essas vagas sejam garantidas. Então, na verdade, há aí, Macaé, um cruzamento destas ações. Então, é a busca por esse estudante que, por acaso, esteja infrequente, ou para o estudante que evadiu, ou para o estudante sem vaga, com vistas, claro, a garantir a inserção desse estudante dentro da escola, de acordo ali com o local onde seja mais próximo da residência, conforme vaga que vai ser garantida por meio, inicialmente, pelo SUSEM, depois, encerramento direto nas escolas. E é aí que trazemos essa informação, professor, de que, dentro hoje, da comunidade, da buscativa que é realizada pela escola, dos dados que a gente tem hoje informados da escola para a secretaria, e junto das outras escolas também da região, do sistema de buscativa, logicamente, tanto considerando a comunidade como um todo, que as vagas são atendidas, há vaga disponível, e espera-se que, coletivamente, portanto, esses alunos que forem identificados, que, de fato, eles sejam alocados ali nas escolas próximas à sua residência, onde há vaga, conforme hoje nós temos disponíveis em toda a rede. Gente, tem mais pessoas inscritas? Vamos deixar seguir? Eu só vou fazer um pedido de providências, que eu acho que isso é importante para nós, então, solicitando esses dados, a gente acompanhar essa informação sobre as matrículas e também os dados sobre a buscativa. O que foi identificado na buscativa? Encontrou, não encontrou, esse estudante mudou, esse estudante está em outra escola, abandonou mesmo. Eu acho que a gente não tratar isso como... É isso mesmo, como se fosse uma rotina. Mas vamos fazer um olhar bem especial para essa região toda. O que está acontecendo ali? A gente precisa entender por que esses jovens estão aqui abandonando a escola. E aí eu vou passar, então, para o Fernando Pimentel Esteves, que é professor de Educação Física. E eu já vou chamando as outras pessoas. Vão sentando aqui para usar o microfone. A Carla... Carla, eu apanhei aqui do seu sobrenome. É Celso? É Celso. Isso. Que é estudante lá do Padre Marçotti, é isso? É. Estudou antes lá no doutor Lucas. É a Thalita Vitorino, professora, e o Alfredo de Avelar, que já foi diretor da escola, Alfredo, ou já foi diretor? Foi professor. Foi professor. Alfredo também pode ajudar a gente, Alfredo, nessa mobilização, nessa reunião, porque a gente precisa saber exatamente onde é que está a juventude para a gente pensar ali uma retomada para essa escola. Fernando. Está quase boa tarde, não é? Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando, sou professor da Escola Estadual Tito Fulgêncio. Eu estou lá há quase 10 anos e foi implantado também. Quero me solidarizar com a Escola Estadual Lucas Monteiro. Queria parabenizar a todos os profissionais e aos estudantes que estão dando exemplo, estão fazendo história aqui. Parabéns para vocês, jovens. É disso que a gente precisa, de jovens integrados, preocupados com o futuro. Bom, a nossa escola também foi implantada em MTI. E, de lá para cá, teve a pandemia, teve um agravante muito sério, que os jovens saíram, mas, principalmente, o MTI tirou muita gente de nossa escola. Muita gente. E o fato de... Porque a gente que é da comunidade, que a gente mora, eu moro há 48 anos na Concórdia, então, eu vejo... Eu tenho depoimentos porque frequento o campo, porque frequento a sociedade no geral ali, e os depoimentos são assim, professor, eu amo o Tito, mas eu não posso ficar lá o dia inteiro. Professor, faz, faz, tira o integral de lá para a gente voltar. Professor, o que você vai fazer, não só comigo, eu estou dando exemplo. Professor, o que você vai fazer para a gente voltar para a escola? O tempo integral não dá, eu preciso de trabalhar. e, assim, nós perdemos alunos, não é aluno que chega lá no segundo ano ou no primeiro ano, não, é alunos que estão lá com a gente desde o sexto ano, porque a nossa escola é uma escola pequena. Sexto, sétimo, oitavo e nono é a tarde e primeiro, segundo, terceiro ano de manhã. O que eles fizeram, o que eles falam para mim, é que não tem como, continuar? Então, meninos que estão com a gente do sexto ano, chegam no segundo ano do ensino médio, saem e vão para a escola vizinha. Nada contra a escola vizinha, são escolas que têm profissionais maravilhosos e tudo, mas a criança se identifica com a escola. tem um vínculo, não é só um vínculo de estudar, não, é um vínculo afetivo. Nós temos o privilégio de ter a profissão de um aluno que está lá do outro lado da rua atravessar e vir te abraçar. Isso é muito importante. A luta da nossa diretora lá no Tito Fugêncio, nessa busca ativa, é incessante. E, assim, os depoimentos são assim, já saiu o ensino integral? Não, não, é integral ainda. Ah, então, infelizmente, não dá para ir. Ano passado, nós perdemos duas turmas, esse ano perderemos mais duas turmas. Quer dizer, está cada dia caindo mais. O que é que, qual que é a nossa indignação? Porque tem uma lei que foi feita agora, ano passado, não sei se foi em outubro, desculpa não ter esses dados corretos, mas que tem que ofertar as duas vertentes, o EMTI, tudo bem que deixe o EMTI na escola, mas que oferte o regular meio período. Porque nós estamos perdendo alunos que são crias nossas, falar, os meninos falam, não é, a gíria, é cria da gente. Para perder para uma escola que está da nossa vizinha, que não tem a responsabilidade do EMTI, aí é injusto, eu acho ser injusto. Queria agradecer demais a comissão de educação, Macaé, Lohana, Bia, Beatriz, por essa luta, até o Rogério Correia também, por essa luta incessante, parabéns. Queria juntar vocês, o que vocês precisarem da gente, nós estamos, está ali o João e o Luiz, são professores lá do Tito também, toda a comunidade profissional e de estudantes lá também, a gente está na mesma luta, estamos juntos nessa aí, a gente não está querendo atrapalhar nenhum tipo de de conduta do governo, não é isso, não, a gente quer, é a nossa ensino regular de volta à nossa escola, e não vou ser leviando de falar que em dois, três meses a gente vai conseguir encher a escola novamente, não, tá? Não é isso, a gente quer o mesmo período, mesmo período para voltar à escola a florir novamente, porque esses meninos são flores para a gente, não é? No nosso jardim, não é isso, gente? Obrigado, valeu. Obrigada, Fernando. Carla. Gente, pedi o pessoal para ajudar ali com o microfone, abaixar, por favor. É só abaixar isso. Com muita alegria estar aqui representando o Lucas. O Lucas não é só uma historinha, não. O Lucas tem uma história muito grande na minha vida. Quando eu fui para o Lucas, eu tinha 13 anos e eu estudei lá, fui muito feliz. Cada sala que eu presenciei tinha 35 alunos, 45 alunos, não tinha nem lugar para a gente sentar direito. então, se o Lucas fechar, vai fechar os professores, vai perder um histórico muito grande. As cantineiras vão perder de fazer merenda, os professores vão perder de fazer da aula. Esse convívio maravilhoso que é amizade, companheirismo. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor depois que eu comecei a estudar de novo. Caráter. E isso são valores que a gente cria dentro de uma escola. Às vezes, o pai e a mãe não tinham condições de dar um amor, carinho à segunda casa minha, à escola. Se esse Lucas fechar, vai fechar o quê? Vai fechar o coração de uma comunidade que luta até hoje, não é só em 2024, mas tem vários anos que isso está cometendo. Isso é um suicídio. O suicídio vai matar crianças, futuramente, os meus netos que têm que estudar no Lucas, que é o Davi, tem um ano só, mas futuramente podem estudar no Lucas também. É muito triste o Estado fazer isso e fechar os olhos para uma comunidade. Para que fechar? Falam demais, o Estado fala demais, fala pouco, mas não faz nada. Faz muito pouco para o nosso povo, que somos uma comunidade do Pindorama. Eu estudo na escola Padma Sot e ando 12 quilômetros, 12 quarteirões para ir para a minha escola. Eu tenho 56 anos. Eu era para estar estudando perto da minha escola, sendo que eu quase, moro quase dentro da escola. E não tem ensino fundamental de quinta ao nono ano para me estudar lá, só tem ensino fundamental só de segundo ano. e eu podia estar lá formando agora. Mas por quê? Porque não tem essas vagas para a gente. E a diretora luta muito para ter as vagas, porque o Estado está fechando as vagas. Por que eu não posso estudar lá? Por que o futuro não pode estudar lá? Nós somos o futuro do país e o país está cada dia doente. E o Lucas está ficando cada dia mais doente porque o coração está... É muita dor, é muito sofrimento para o fechamento da escola. Não o fechamento da escola, porque nós somos o futuro do Lucas. E eu sou o futuro que eu vou estudar. Eu quero ser uma pessoa que vou fazer arte, vou ser professora de arte, quero ser professora de arte no Lucas, não o fechamento do Lucas. e o Lucas abre portas não só para o estudo, mas sim para o animal para fazer. Foi o ano passado, abriu portas para muitas coisas boas lá. Eu queria... Aquela sala que tem ele no Lucas ali podia ser uma escola de arte gratuita. Eu sou aluna de arte, adoro pintar, podia ser um espaço daquele tamanho ali, uma escola daquela grande curiosidade e fechar. É muito mais fácil fechar. É fácil para o Estado só fechar? Porque é não abrir horizontes, não o fechamento do Lucas. Obrigada, Carla, Talita, Vitorino, professora. Bom dia, pessoal. Olá. Obrigada. Pessoal, bom dia. Eu sou professora de biologia e também sou da subsédio Padeustáquio, que é ali pertinho. Trabalho lá na escola que o Alfredo é diretor, no Padre Matias. E minha avó, meus primos, atravessava, teve época que eu atravessava o lixão lá muito tempo atrás para poder visitar a minha avó que morou no Pindorama enquanto eu era viva. Então, eu sou ali da região mesmo. Meus primos já estudaram no Lucas. E eu queria fazer uma reflexão de qual é a intenção do Estado para a educação. Eu venho também de uma escola, há quatro anos atrás, eu trabalhei em Governador Valadares, numa escola que foi laboratório do MTI. Então, a gente fez cursos com empresas privadas, ICE, institutos, institutos, que a gente recebia e-mails de institutos que eu saía pesquisando, tinha ligação com outros bancos. Então, não eram pedagogos orientando nós enquanto trabalhadores na educação. E aí, eu fico assim, gente, a intenção. A intenção é realmente reduzir cada vez mais o nosso acesso enquanto trabalhadores e trabalhadoras à educação. Não é outra intenção. Não é porque a população está diminuindo, não é porque o terreno tem uma história, todas essas podem ser justificativas que o Estado pode usar, mas existe uma intenção. E essa intenção, quando você abre um curso técnico público, mas, ao mesmo tempo, faz parcerias privadas com trilhas lá do futuro para poder garantir verba para essas empresas que promovem isso, por que não investe no Estado? Então, eu acho que essa intenção a gente precisa deixar claro que, se a gente deixar fechar o Lucas, nós vamos abrir precedentes para que outras fechem. Eu falo isso porque tem uma turma de terceiro ano da MTI lá, quando eu trabalhava, que formaram nove. Formaram nove. Primeiro, implantaram um projeto sem nem perguntar nada para ninguém, não consultaram a comunidade para implantar os técnicos, quais seriam, de fato, consultar os professores, ter um apoio, de fato, tinha matéria que eu dava aula que só chegou o título 2017, 2018, chegou o título Pesquisa e Intervenção. Se vira. Se vira. Então, assim, eu acho que existe uma intenção do Estado e essa intenção não é a mesma que a nossa. Nós queremos garantir uma educação de qualidade, de qualidade social para todos os nossos filhos e filhas e para nós mesmos. E não é a mesma intenção do Estado. Então, é muito difícil entrar em um acordo quando a gente tem intenções diferentes. Então, acho que a gente tem que somar forças, contar aí com a subsédia de Badeustá, contar com o Sindyud, porque essa luta é nossa. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de oportunidade. E a oportunidade, a gente vai ter que ganhar ela na garra. Obrigada. Obrigada. Alfredo. Bom dia, Everton, Macaé, liderança do Pindorama, do Bairro Pindorama, diretor da escola. Pessoal, eu estou aqui, primeiro que fui convidado, já fui professor do Lux, do Marcelo Machado, na sua origem, quando começou lá no Bairro Pindorama. Então, eu conheço bem a região, a Popileira, por exemplo. Eu, quando estive como secretário da região noroeste, responsável pela educação noroeste, aprofundei muito com base na área da Popileira. A área é uma área que, na origem, quando foi doado para a Popileira, tinha alguns critérios, tinha que estar ligado à educação, tinha até a área social, foi descaracterizado, eu encaminhei todo o processo, à burocracia, para tramitar na prefeitura, realmente é da prefeitura, lógico, a Popileira vai reivindicar, porque ela tem uma cresta popileira na floresta que o recurso que é de aluguel vai para lá, então tem interesses, mas é importante que resgate para a prefeitura aquele prédio que é importante para todo mundo. Segunda coisa, com relação à escola, a escola, ela tem, a comunidade, é uma comunidade muito participativa, tem uma grande liderança, a estrutura do Lucas é muito bem montada, o laboratório é muito bem montado, a estrutura é muito bacana, acho que deve investir em escola profissionalizante ali, resgatar o ensino fundamental, o ensino médio para a escola e resgatar a escola profissionalizante, acho que a escola tem potencial e é uma comunidade muito participativa, me preocupa os alunos que evadiram, esses 100 alunos que evadiram temos que resgatar, eu sei que, de modo geral, as escolas diminuíram muitos alunos, tem acontecido isso, mas acho que temos que despertar a escola profissionalizante, eu já estive no Padre Matias, sou o diretor do Padre Matias, nós tínhamos lá o magistério que era constantemente muito cheia e temos bons resultados na escola, depois de um determinado momento, dependendo do grande número de magistério, a escola fechou o magistério lá, mas acho que a escola profissionalizante é fundamental, só vim contribuir, não podia me esquivar diante dos convites que foram feitos para mim enquanto professor da escola, muito obrigado, mas eu vim aqui também para deixar um ofício para você lá, para me andar parlamentar para a escola, esse é um objetivo que eu estou aqui, Valéria, Valéria, parece que ainda quer fazer uma pergunta? Sim, retomando aquela ideia de que nós precisamos nos organizar em rede, Denise Romano, essas escolas que estão fechando para fortalecer a luta e em si, senhor Everton, superintendente, faço a pergunta ao Estado, em se fechando a escola Lucas e as demais escolas, qual é o projeto do Estado para estes espaços? Vão virar elefantes brancos no território? Qual é a ideia de dar continuidade, principalmente com a ação voltada para a população? Obrigada. Bom, tem uma pergunta que parece que é para Denise. Bom, é importante destacar que a proposta tem que ser discutida exatamente coletivamente, o Estado junto com a sua comunidade. Então, no caso, por exemplo, do Lucas, como foi proposto, inclusive, essa reunião na próxima segunda-feira, a qual, inclusive, eu sugiro, Macaia, se possível, acionar outros órgãos, como, por exemplo, o Conselho Tutelar da região, considerando essa informação de que há estudantes fora do espaço escolar, acho que é importante esses outros órgãos também que ajudam, são fiscalizadores, são condutores desse processo também dentro da comunidade para entender também o motivo pelo qual os estudantes não estão matriculados, haja vista também a questão das vagas, acho importante envolver também os outros órgãos, inclusive nessa reunião. Então, a proposta desses espaços é, com certeza, entender a necessidade da comunidade e verificar qual seria a melhor destinação com certeza para atendimento dos anseios da comunidade e perpassam várias áreas educação, social, saúde, então, acho que é intersetorial mesmo. Obrigada, Everton. Denise? É porque a pergunta foi para você, mas sobre a articulação da rede. É, a gente já pegou. Não, nós já estamos conversando aqui, e nós vamos estabelecer com vistas a proposta feita aqui pelo deputado federal Rogério Correia de estabelecer essa rede. Tem mais escolas aqui em Belo Horizonte que estão nessa situação e nós vamos começar por Belo Horizonte, nós vamos recortar aqui em Belo Horizonte e espraiar para o Estado inteiro, porque não é uma situação específica do Lucas. Obrigada. Obrigada. A gente coloca aí a comissão de educação à disposição para acompanharmos. gente, antes de a gente finalizar, eu vou fazer aqui um resumo dos encaminhamentos, porque, senão, a gente conversa e a gente se perde. Então, eu acho que o primeiro encaminhamento, que é muito importante, é essa reunião que vai acontecer na escola, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Então, é bem importante... Oi? Hoje veio, a Rubel veio, nós fizemos contato e a Rubel veio. Tem uma comissão que é a comissão SOS Lucas. Então, eu queria pedir a comissão para ajudar a organizar os convites. A gente coloca aqui a comissão, coloca o mandato à disposição também para a gente auxiliar nessa mobilização. Agora, é muito importante também que a superintendência também se comprometa com essa mobilização. Então, se vocês acham importante o Conselho Tutelar, é bom também que vocês... Também, se possível, convidar a comissão, convidar o Ministério Público, além do Conselho Tutelar, que já foi dito. Isso. Eu acho que era importante a comissão fazer um convite. Está certo? Nós estamos à disposição, podemos encaminhar aqui, mas, se a comissão fizer um convite, a gente pode até encaminhar da comissão. A comissão de educação. Fazemos aqui pela comissão de educação, então, mas a comissão SOS Lucas passa para a gente quem que eles querem mais que seja convidado. Está bom? O deputado Amarcaia, só para eu entender se estou escutando bem, o encaminhamento é já estamos considerando que o colégio vai fechar, então, a pauta é o que fazer com a estrutura e o terreno? Não estou entendendo. Não, 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 não. A pauta é... A pauta é... Volta, Lucas. Nós queremos conversar, sugestões, trazer todo mundo. Fica, Lucas. Essa é a pauta da nossa reunião. É só porque o colega, quando estava falando, ele falou que ia lá apresentar, mas aí a gente quer dialogar, a gente não quer só escutar os motivos que vai fechar. a gente quer trazer os dados e procurar a solução para que não se feche a escola. Isso. Isso, para que continue. Exatamente. E aí eu acho que uma escuta da comunidade, uma mobilização é importante. Oi. 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 Eu acho que é melhor a gente ir como mandato. Mandato. Eu sou uma Bia. Eu sou uma Bia. Eu sou uma Bia. Gente, só para esclarecer aqui. gente, olha, se fosse para a gente fazer uma segunda visita técnica da comissão, nós teríamos que aprovar aqui um requerimento para essa visita técnica. Como a gente não tem aqui três parlamentares para fazer essa aprovação, nós teremos a reunião e aí eu vou falar do compromisso, do mandato, vou conversar com a deputada Beatriz Serqueira também, para o mandato da deputada Beatriz Serqueira participar. A gente faz isso como mandato e não como comissão de educação. Estão entendendo? É a comissão, mas não é a comissão formalmente. Estaremos lá. Está certo? É só para a gente cuidar aqui dessa parte mais de organização da casa. Às vezes a gente consegue chamar uma extraordinária e aprovar. Se a gente conseguir fazer isso, fica sem a comissão. A outra coisa, estou aqui finalizando os encaminhamentos para todo mundo sair aqui lembrando bem. O outro encaminhamento é a audiência pública na Câmara Federal para tratar dessa questão das escolas, do fechamento de escolas, que articula com esse debate sobre o novo ensino médico. Acho que a gente vai ter que chegar nesse ponto. O outro encaminhamento é um pedido de providências à Prefeitura de Belo Horizonte, formalmente, pedindo formalmente um posicionamento sobre essa questão do terreno, ou seja, em que pé está o processo, qual é a posição da Prefeitura, e também sobre dados sobre moradia, novas moradias na região, porque acho que é importante a gente ter essas informações. Provavelmente, a gente não consegue ter todas essas informações até segunda-feira, porque demanda um tempo. E tem uma proposta aqui, que foi a proposta da deputada Beatriz Serqueira, que é também uma visita técnica no Ministério Público Federal. Nós vamos falar disso aqui, não será aprovado hoje aqui, mas na nossa próxima reunião da Comissão de Educação, a gente encaminha, aprova a visita e a gente leva. Eu acho que é até importante que nós vamos ter participado da reunião com a comunidade, nós teremos mais elementos para levar ao Ministério Público. Nós vamos pedir a presença do Ministério Público lá na nossa reunião de segunda-feira. E a outra proposição da deputada Beatriz Serqueira, é um convite ao secretário Igor Alvarenga para falar sobre a política de fechamento de escolas. Nós vamos debater essa questão também na nossa próxima reunião da Comissão de Educação para entender se vai ser convite, se vai ser convocação. Então, isso será encaminhado e votado, provavelmente, na nossa próxima reunião da Comissão de Educação. gente, eu queria saber se mais alguém quer fazer uso da palavra. Para a consideração final, mais alguém? Não? Todo mundo? Então, eu quero agradecer a todas as pessoas presentes. Eu acho que é importante isso, quando a comunidade se mobiliza em defesa da escola, eu acho que mostra a história, a importância dessa escola no território e é importante a gente fazer essa luta. E vamos ver o que a gente pode fazer, não é, gente? Para a reconstrução da escola estadual Lucas Monteiro Machado. Vamos colocar aqui todo o nosso esforço, pensar que é um equipamento muito importante para uma região muito importante da nossa cidade, como é que a gente pode fazer para que essa escola não feche. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigada. Bom dia para todo mundo. Obrigada. Aplausos Obrigada.